entretenimento e informação. Baixe o nosso aplicativo na Play Store ou ouça-nos através do site www.radiotribunadovale.com.br Também nos acompanhe através das redes sociais. Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale. Compromisso com a verdade. Rádio Tribuna do Vale. Música, entretenimento e informação. Baixe o nosso aplicativo na Play Store ou ouça-nos através do site www.radiotribunadovale.com.br Também nos acompanhe através das redes sociais. Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale. Compromisso com a verdade. Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale. A água que você desperdiça vai fazer falta para outras pessoas da nossa cidade. A Rádio Tribuna do Vale dá dicas de como evitar o desperdício. Feche as torneiras imediatamente após encher os seus recipientes. Escove os dentes com a torneira desligada e desligue ao ensabuar as louças. Faça manutenção nos encanamentos. Conserte torneiras e descargas com defeitos. Mantenha as piscinas cobertas. Evite regar plantas com mangueiras. Lave o carro apenas com um balde de água. Utilize vassouras para limpar as calçadas. Sempre que possível, reaproveite a água das chuvas e da máquina de lavar. Se a água é vital, então não há razão alguma para desperdício. Uma campanha do Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale. Nós residimos dentro do maior manancial de água. Seu segunda a sexta, das dezenove às vinte horas. Os ouvintes da Web Rádio Tribuna do Vale terão um encontro marcado com o programa Notícias do Vale. Entrevistas, debates, notícias, opiniões, plantões, reportagens e a participação dos ouvintes. A apresentação de Ivan Lopes e a participação de convidados. Baixe o aplicativo Rádio Tribuna do Vale e ouça diretamente no nosso site. Tribuna do Vale. Compromisso com a verdade em favor da coletividade. Ok, ok. Nós já estamos aqui com a presença desse camarada. Gente boa demais. Grande comunicador. Grande referência para mim. Chama-se Lúcio Figueiredo. A gente só precisa apresentar. Olha só. Pense no mestre. Mestre. Vou fazer o programa hoje, Lúcio Conosso. Meu amigo, grande referência da comunicação aqui, Lúcio Figueiredo. Lúcio, vamos testar o seu microfone aqui. Deixa eu ligar aqui, porque eu sou... Rapaz, comparando aqui nós dois, eu sou um... Deixa me ver aqui. Vamos ver como é que está aqui. Oi. Beleza. Beleza. A joia. Ressai não precisa dar, né? Tem que tirar o grave, né? É, tira um pouquinho também do agudo, né? Que está meio dando uma distração de microfonia. Cara entende, né? Agora. Cara entende. Beleza. Isso aí eu fico logo nervoso. Não, isso aí a gente vai aprendendo, vai se familiarizando com a sintonia, né? Isso. Tranquilo. Deixa eu ver como é que está saindo o teu áudio aqui. Beleza. Tá ok. Tá bom. O VU está dando o máximo lá de... Está dando uma média maravilhosa. Nós chamamos a impedância, né? Lúcio, não é minha praia não, viu? Eu... Na verdade não é que eu prefiro, é que eu comecei escrevendo, faço comunicação sempre escrita, então... Mas a gente de vez em quando é preciso ousar, né, Lúcio? Exatamente. Então, vamos situando aqui, meus amigos ouvintes da Web Rádio Tribuna do Vale, nós estamos, a partir desse momento, vamos bater um papo aqui com Lúcio Figueiredo, grande figura, né? Lúcio Figueiredo, que é um grande profissional do rádio, ele vai contar um pouquinho sobre essa vida dele no rádio. É servidor público da Câmara Municipal aqui de Laranjal do Jari, ocupou outras funções, né, Lúcio? Então, Lúcio, eu, na verdade, assim, eu só ouço os programas do Lúcio e a gente, como a gente trabalha muito, sei que o Lúcio também trabalha na loja, né? É Maquel Modas, né? Isso, é Maquel Modas. A moda jovem do Brasil, né? Isso. Então, é isso. Boa noite, Lúcio, muito obrigado, eu fico muito feliz pela sua participação aqui, viu? Recebê-lo aqui, sua visita aqui, é tudo de bom, viu? Muito boa noite, meu caro. Olha, muito obrigado, Ivan, obrigado pela grande oportunidade, é uma satisfação, um prazer muito grande a gente estar presente aqui no estúdio da Web Rádio. Tribuna do Vale. Eu fico muito orgulhoso e também muito satisfeito e alegre de ver hoje a Tribuna do Vale e também partir para a comunicação radiofônica. Como eu conheci, o Tribuna do Vale é sempre um jornal impresso, muito bem aceito também pelas matérias muito bem redigidas e dentro de um contexto jornalístico que não deixa dever nada a ninguém porque a, tipo assim, a paciência, né? E o cuidado de elaborar o texto jornalístico se torna muito bem temático, muito bom. E isso aí vem agradecendo aí o jornal Tribuna do Vale, sempre sou leitor do Tribuna do Vale, hoje já vou pela internet mesmo. e hoje eu me orgulho muito de ver a Web Rádio, a Tribuna do Vale e uma pessoa que a gente já vem trabalhando em comunicação, vem se sintonizando e há muito tempo e sempre o Ivan Lopes, que é o grande comandante aqui, que conduz esse barco comunicativo, geralmente ele sempre procurou a parte da impressa, né? O jornal impresso. E hoje ele já está no rádio e também está se familiarizando e está mostrando também a sua comunicação, a forma, a forma de conduzir a comunicação, a forma também de mostrar realmente que ele também tem esse dom comunicativo na radiofonia. Muito obrigado, Lúcio. Ô Lúcio, Lúcio Figueiredo, os amigos ouvintes aí da Web Rádio, pessoal que, olha, você que não baixou o aplicativo ainda, aproveita, vai lá na sua Play Store e digita Rádio Tribuna do Vale, Rádio Tribuna do Vale, você vai conseguir baixar o nosso aplicativo, tá bom? É simples, o pessoal disse que é muito leve, na verdade fiz uma comparação já com outros, é um aplicativo bastante leve e assim que a internet melhorar, a gente vai colocar também imagem ao vivo, né? Imagem também no próprio aplicativo, então você nem vai precisar mais entrar no Face, mas é lógico que a gente gosta do Face porque a interatividade é total, né Lúcio? É, com certeza, a interatividade é muito boa e muita gente vai no Face e vai justamente lá na página onde está ocorrendo a exibição da imagem, então isso aí facilita muito, isso aí demonstra muita praticidade da pessoa acessar a Web Rádio. Muito bem, então estamos entrevistando aqui, temos a grata satisfação de entrevistar o grande radialista Lúcio Figueiredo, Lúcio, vamos lembrar um pouquinho, Lúcio Figueiredo, você nasceu onde, qual foi a cidade? Olha, eu sou de Salva Terra, ilha do Marajó, eu sou Marajoara, né? Um caboclo de Caboclo Papa Turu, né? Isso é uma particularidade nossa, na nossa região Marajoara, cidade de Salva Terra e praticamente a minha vida toda foi em Belém do Pará, a vida de estudante, onde eu busquei a minha formação, assim, uma formação de estudo, a nossa formação não foi superior, mas são formações quase que técnicas, mas também que a gente vem trazendo conhecimento básico daquilo que a gente vem aprendendo no longo da vida. Eu, minha vida a maior parte foi em Belém do Pará, né? de Belém, da onde eu comecei a expandir as minhas viagens para fora do estado, do Pará, bem dentro do estado do Pará também, aonde eu fui também visitar várias emissoras de rádio, né? Quando eu comecei, realmente, é uma história engraçada que a gente começou a comunicação, né? Exatamente. Lúcio, como é que você foi parar no rádio? Você estava, Salva Terra, fica próximo o quê? Fica próximo de Soura e não? Não, Salva Terra fica em frente de Soura, é tipo Larajoara e Monte Dourado, né? É a divisa pelo rio Paracauari, que é o rio que divide Salva Terra e Soura. Hoje o pessoal diz que não divide, une, né? O Marajoara fala que une, né? Então, hoje, Salva Terra, você, para chegar até Salva Terra, se desloca de Belém para Icoraci, Icoraci, pega um ferroboot e vai até a coloquialidade de Camará. Camará, para lá, é só asfalto. Aí você já está dentro da região do Marajó, dos campos do Marajó, indo para Salva Terra. E o rádio, para mim, Ivan, é uma história muito maravilhosa. O rádio sempre teve aquela tendência para o rádio. Eu, desde garoto, sempre tive aquela forma de querer comunicar. E eu, em Belém do Pará, eu morava no bairro da Sacramento, na passagem de Corubas, né? E eu, justamente, ali, lá dos meus 14, 15, 16 anos, porém, assim, sempre eu ficava de olho nos carros de refrigerante, que é engraçado, né? Eu estava fazendo propaganda e o locutor da cabine, do caminhão, com aquele microfone chamado Cabeça de Macaco, um microfone aço-oxidável, né? Pensava. E eu subia na cabine do caminhão e perguntava para o rapaz, quero falar no microfone aí, deixa eu falar. Não, não fala, não. Sabe aqui, moleque, e tal. E aquela vontade de falar no microfone. Eu não me confirmei. Aí eu peguei e contentei com um colega meu, colega de rua, né? Sabe? Colega da rua mesmo. E inventamos uma comunicação da caixa de fósforo, né? A gente colocava o fio no fundo da caixa de fósforo, bota no ouvido, fala, e a gente sentia a voz assim, quase um pouco acústica, né? Uma voz assim mesmo. E a gente foi pegando essa manha, né? Tanto eu, como outros colegas também. E eu comecei a ir em pequenos aniversários. Tinha umas aparelhagens lá em Belém, perto da minha casa, aparelhagem pequena. E essa aparelhagem de tocar em aniversário, eu comecei a falar nos microfones. O telefone do aniversário, comecei, eu fui, fui. Até que um dia eu ouvia muito o programa Marca do Pênalti, né? Na Marajoara, que é o apresentador Herói de Nascimento e o Luiz Araújo. Chamava o Lu pra passar sem pererê. Eu, e rapaz, eu vou um dia nessa rádio lá, vou lá visitar esse programa. E ele jogava Remi Fluminense em Belém do Pará. E o locutor lançou a pergunta, né? O palpite. Então esse é o palpite do jogo, você pode ser sorteado com uma camisa e tal e tal. Você acertou o palpite do jogo hoje Remi e Fluminense, na época, pelo Campeonato Nacional, no estádio Evandro Almeida. Tá legal. E eu fui pro microfone e orelhão e liguei pra rádio. Quando eu liguei pra rádio, eu ouviu esse rapaz. Você é locutor de que, rapaz, de aparelhagem? Eu digo, a gente mexe com uma aparelhazinha por aqui. Aí comecei a conversar, a bater papo e tal, começando. Aí depois fora disse, quero falar com você fora do ar. Aí ele disse, olha, vem aqui amanhã na rádio pra te fazer um teste aqui. Aí eu fui, outro dia, a Marajoara, fazer um teste. Cheguei lá, meu amigo, só cobra, só aqueles locutores já... Só aquela velha guarda, os caras que dizem assim, só os... Como é que chama? Os maceteados, né? Só locutores de fama, locutores bons. E naquela época, aquela questão, né? A gente não chegava assim, vou ser locutor de rádio. Não, passava de um processo muito técnico, né? E uma avaliação muito... Até uma avaliação psicológica também passava, pra poder você ocupar o microfone de rádio. E eu fui pra Marajoara. Cheguei na Marajoara, lá, muito bem, tranquilo. Eu participei dos programas. E de imediato, eu fui pra Rádio Grupo do Pará, em 76. Fui pra Rádio Grupo do Pará, onde eu comecei a participar como repórter foca. Se você sabe, eu não sei o jornalista que fala. Repórter foca é aquele que vai buscar notícia e traz pro repórter, né? E a gente não aparece, só aparece o repórter mesmo. Porque trouxe a matéria, foi nós. E eu, naquela questão de trabalhar na parte esportiva, e me mandaram ir fazer a cobertura da FPD, Federação Paraíso de Esportes. Era vôlei, basquetebol, futebol de salão. E eu fui fazer a cobertura lá. E toda vez que eu chegasse, tinha um programa chamado Prantão da Meia Noite, que era o programa do Zé Leste, da Rádio Grupo do Pará. Era o Prantão Esportivo. E quando eu cheguei, chegava, isso daqui é uma matéria. A gente pegava a avalia muito bem e tal. Só que um dia eu cheguei com a matéria toda pronta, que eu redigia lá bacana, botei-o em cima da mesa e disse assim, aguarda um pouquinho aí. Ah, tudo bem. Eu sem maldar nada, né? De repente, ele dá o sinal, o operador dá o sinal de microfone para ele, e ele entrou. As notícias da Federação para os Esportes com o Lúcio Figueiredo, meu amigo. Eu te confesso, eu tremi, caro. Eu tremi, porque eu imaginei assim, em fração de milésimo de segundo. Rapaz, eu vou falar para toda a Amazônia, para todo o Brasil, que a Rádio Clube é onda tropical, onde as médias, onde as curtas, né? Aí eu disse, não, mas também não contei conversa, né? Peguei o texto e levei para frente. Falei tranquilamente, quando terminou, falei para ele, mano, o que é isso, rapaz? Não, estamos testando o seu potencial. E daí, meu amigo, desandou. Pronto. Aí foi que eu vim embora da Rádio Clube do Pará, teve uma rodada na Amazônia, e eu já fui mexer com rádio já lá por 80 e 81, já em Tucuruí. Eu inaugurei a Rádio Floresta do Tucuruí, diretamente com os amigos lá, que até hoje estão, a floresta tem, hoje tem a floresta, a energia FM Tucuruí. E eu vim rodando, rodando essa Amazônia todinha aí, entendeu? Rodando essa Amazônia, e levando a comunicação, aparelhagem, apresentação de show, emissora de rádio. E aqui, fui bater aqui para o Jari, né? Eu cheguei aqui no Jari já em 86, eu cheguei aqui dia 5 de novembro de 86, para vir para Limação Publicidade. É um publicidade que estava parado aqui. Eu era locutor do Avistão Gigante em Belém, quando o saudou Chico da Escoteca, que trabalhava aqui, chegou lá e disse assim, não quer ir para o Jari? O que eu quero? E eu vim para o Jari. Inaugurei a Limação Publicidade, restauramos ela todinha, era para o Zé de Postes, que chamamos na ética da Natel, é emissora alternativa, que é a publicidade de postes, é emissora alternativa, né? Que é no Código de Ética da Rádio Infusão Brasileira. E assim, começamos lá a luta, né? Daí, aqui no Jari, já foi a história da rádio, né? Lúcio, como é que você chegou na... Como é que você chegou nas aparelhagens, né? Quantos anos você tinha, como você chegou? Olha, quando eu cheguei nas aparelhagens, eu cheguei com 17 anos de idade. 17 anos, porque assim... E como foi que o pessoal descobriu que você tinha dom para essa área aí, para esse setor da comunicação? É que eu comecei a falar em aniversários, né? Comecei a pegar em aniversário com aparelhagem pequena, e o pessoal, ele tem a voz grossa aí, bota ele para falar. Olha, você vai anunciar aniversariante e tal, você vai fazer ela cantar, anunciar os parabéns, aí pronto, aí que foram, foi despertando a atenção, né? Lúcio Figueiredo, meus amigos ouvintes da Web Rádio, hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro, o último dia desse mês, mês de novembro, né? E temos a grata satisfação de estarmos com um dos grandes comunicadores, uns grandes nomes, é porque esteja aqui na nossa frente não, mas é uma grande referência para todos nós que fazemos comunicação aqui, principalmente comunicação falada aqui no Vale do Jari, o radialista Lúcio Figueiredo. Ele tem uns bordões, bordões que só todo mundo já conhece aqui, na verdade, quando eu cheguei aqui em Laranjal do Jari, antes, logo no comecinho, eu não conhecia o Lúcio Figueiredo, fui conhecer muito depois, mas nas rodadas de conversas de amigos, das brincadeiras, eu tinha um amigo, o Pezão, que ele sempre imitava muito bem, por sinal, o Lúcio Figueiredo, aí eu dizia, eu quero conhecer esse radialista, rapaz, de onde que ele é, então é o Lúcio Figueiredo, tá bom? E aí eu convidei para vir aqui, para a gente bater um papo, que é sempre importante, né Lúcio, a gente conversar, falar um pouco sobre a nossa vida, e para mim, para mim o Lúcio como referência é importante, não somente para mim, mas para a nossa sociedade aqui, para a região do Vale do Jari, tá bom? Então deixa eu me ver aqui, Lúcio, umas mensagens aqui dos amigos, tem alguns que estão querendo, viu? Joel Gomes, o Joel Gomes já pediu aqui, olha, o Edivan Vidal, professor Edivan Vidal, meu amigo, gente boa, boa noite meu nobre, um forte abraço ao Lúcio Figueiredo, gente fina, torcedor do Fluminense ele, minha prima lá do Macapá, boa noite, prêmio, sucesso, obrigado, Vanusa Silva, e o Joel Gomes, dizendo aqui o seguinte, já faça o convite, eu não sei se você já assistiu, Lúcio, o Joel Gomes, ele tem uma live, todos os dias, quase todos os dias, ele faz uma live, que é intitulada, Papo Cultura, falando sobre, com as pessoas, entrevistando as pessoas, que falam sobre, que fazem cultura aqui, os, digamos assim, os fazedores, aqueles, aquelas pessoas que, contribuem para a cultura local, e aí ele já, faz o convite aqui, ao vivo para você, viu? Opa, que bom, o Joel Gomes, se me permite aí, sim, tranquilo, o Joel Gomes, ele tem uma referência, em cultura, no Larajal do Jari, verdade, ele é um corajoso, ele é corajoso, eu digo que o Joel Gomes, ele tem uma coragem, muito grande, em termos de levar a cultura à frente, nós tivemos um evento, lá no Sesc, uma época que eu participei com eles, era a construção, da biblioteca também, criamos uma biblioteca, aqui em Larajal do Jari, onde chegou a montar, não sei como é que está a biblioteca, mas, geralmente, o Joel é uma pessoa, que eu tenho respeito por ele, muito grande, em termos do conhecimento cultural, que ele tem, da pessoa que ele é, da personalidade que ele é, uma pessoa simples, humilde, e merece meu respeito, minha concentração, e evidentemente, Joel, é aquela questão, a gente, eu vou participar, eu vou assistir sua live, entendeu, no Papo Cultura, aí tranquilamente, isso é muito bom, a gente sempre está despertando, os conhecimentos. Esse foi o lado bom, daqui a pouquinho, ele quer que você comente, a gente vai deixar lá para o final, que é para ele não parar também, de assistir nossa live, viu, o Joel pediu, o Joel pediu, não esqueça da nota fúnebre, ele vai pedir, no final, no final do programa, da nossa entrevista, que a gente vai conversar, e pedir para o Lúcio, contar sobre essa história, é uma história muito cómica, ela. É, que coisa, aí você, você veio trabalhar, nas rádios aqui, na rádio, como é que se chama, alternativa, rádio que ficava, eu acho que o pessoal, os amigos, por exemplo, lá do Nordeste, lá do Nordeste, eles não sabem, aqui é o seguinte, tem um meio de comunicação, foi o primeiro, né Lúcio, de comunicação de massa aqui, o primeiro, o primeiro foi as emissoras, tipo assim, a publicidade de poste, de poste, né, e depois em seguida, já agora, 96, 96, 97, mais ou menos, aí começaram a meter a rádio pirata, no Jari, né, rádio pirata, nós chamamos de rádio pirata, era uma luta danada, mas depois, começou a legalizar em rádio, né, foi legalização, primeiramente, da 104, né, que foi legalizada, aí depois veio a nossa, a Lara Jair Fica, FM também, e hoje é 97, então hoje é as emissoras de rádio, mas a primeira emissora de rádio, que eu trabalhei aqui, já FM, foi a Jari, FM Jari, isso foi em 92, lá em cima, lá no Torre da Sé, é lá que eu vou contar a história, daqui a pouquinho, entendeu? Ô Lúcio, você chegou a, eu também, quando eu era, adolescente, né, nós éramos, na minha, na minha turma lá, a gente tinha vontade, de fazer comunicação falada, foi dali que eu percebi, que eu, quando a gente fazia os concursos, a gente fazia os concursos entre a gente mesmo, e aí eu sempre ficava, eu nunca ganhei um concurso de, de locutor, pra, pra, pra nossa rádio pirata, interessante, eu nunca, nunca consegui ficar, eu ficava ali, segundo e terceiro, todas as vezes, sempre batendo na trave, e, e daí, e daí, o que acontece, a gente tinha, lembra da Dentel, na época? Era Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, exatamente, aí Lúcio, a gente, nós que confeccionávamos os equipamentos, o, a gente comprava as peças, sempre tinha uns, uns cabra-bões, na nossa, na nossa, nosso grupo, eram todos adolescentes, tinha um Gerson, tinha, eu fiz, eletroeletrônica, eletrotécnico, na época, eletrotécnico, pelo Instituto Universal Brasileiro, e aí, a gente foi adquirindo experiência, então, a gente fazia nossos equipamentos, mas, a gente pegou muita carreira, do pessoal da Dentel, você chegou a pegar alguma, a gente, a gente não pegou mais carreira, mas, pegou assim, um susto, tipo assim, quando a gente chegava aqui, que, o pessoal avisava, eles omitam na área, aí, aquele negócio todo, era aquela correria, fechar a rádio, mas, aquela questão, a comunicação, ele é uma aventura, o rádio alista em si, ele, quando ele, ele vem com, vem no sangue, vem no sangue o rádio, a pessoa, a comunicação, seja ela escrita, falada, ou televisada, ela vem no sangue, então, ali você, o rádio, eu comparo o rádio, tipo assim, piloto de aviação, entendeu? Enquanto ele puder estar voando, ele está voando, eu tenho um exemplo, que eu tenho um cunhado de Belém, que é comandante de aviação, piloto, né, que já está com quase 70 anos de idade, ou mais, e continua voando, então, o rádio, é que a gente tem hoje referência, de grandes comunicadores, já comunicadores, já com seus 70, 80 anos de idade, que nem o Amaral, da Liberal de Belém do Pará, que eu conheci em Belém, narrando futebol, hoje só é comentarista, então, assim, são pessoas que, hoje o rádio, ele, no meu entendimento, ele tira, assim, muitas coisas, muitas coisas da vida da gente, então, a gente se desverte, a gente, procura, assim, se divertir, procura, se distrair, trabalhando, mas você está se divertindo, então, o rádio, claro que, evidentemente, o rádio, ele tem também as situações, o locutor, sempre está preparado, você sabe disso, está preparado para quê? Para a notícia boa, e a notícia também, enquanto constrangedora, você tem que anunciar uma nota, da perda de um amigo, da perda de um amigo, de alguma coisa que está acontecendo, as coisas da vida, que acontece que o rádio, a gente tem que enfrentar, fazer reportagem, aquele negócio todo, mas tem as coisas boas também, que a gente também transmite, no meu programa, eu procuro, eu trabalho muito com os sites, de notícia, e ali eu filtro algumas notícias, que é de relevância, e a gente anuncia, e acompanha o cotidiano, do dia a dia do rádio. Muito bem, Lúcio. Lúcio, qual foi esse, no início da sua carreira, qual foi a grande referência? Teve um outro comunicador, um outro locutor, que era referência para você? Teve, teve comunicadores em Belém do Pará, eu, eu, tinha muita sorte, de ter a humildade, de aprender, e a gente tem a humildade, de me ensinar. comunicadores, que nem Helois Santos, que foi vereador de Belém do Pará, já estava no céu, José Travasse, que me deu o bordão, entendeu? O gente do coração da gente, entendeu? Esse bordão não é meu, esse bordão aí, José Travasse, quando ele, eu cheguei uma vez em Belém com ele, eu falei para ele, na Marajora, se eu travasse, eu vou sair no mundo depois, quem sabe onde eu estiver, eu posso usar o teu bordão, e se fica à vontade, meu irmão, ele fala, muito grande, fica à vontade. e o gente do coração da gente, o Maravilha Mano Velho, e vem também do saudoso amigo Helois Santos, que está no céu também, grande radialista em Belém, grande referência do rádio do Pará, até porque, Ivan, o Pará, ele tem muitas referências radialísticas, entendeu? Tem muitas referências, tem pessoas, até hoje, que já estão com seus 70, 80 anos de idade, estão no rádio, estão comunicando, perdemos agora, recentemente, na pandemia agora, o Costa Filho, que era da Liberal de Belém do Pará, por sinal, um locutor, já estava com 70 e poucas anos de idade, já estava na Marajoara, e trabalhando na Liberal, muito tempo, e assim, então, eu tive referências, com comunicadores, como o do bordão, e também, comunicadores que me ensinaram muito, olha, o caminho é esse aqui, tal e tal, e geralmente também, ajuda muito a ética radiofônica, não é Ivan? Você trabalhar com a ética radiofônica, ajuda muito, a gente conduzir, porque, a pessoa lá fora, o leigo diz assim, fala isso aqui, não, pera aí, o rádio, ele tem as suas limitações, né? A gente tem as suas limitações, a gente tem aquele, aquela questão, eu trabalho muito na questão da lei, né? Da lei do rádio, no caso, o código de ética da radiofusão brasileira, a lei de imprensa, a gente trabalha, a gente trabalha muito em cima aí, tem muito cuidado, no programa de apresentação, para a gente ver como é que conduz a comunicação, e o que vai anunciar. muito bem, estamos apresentando o programa Notícias do Vale, desta segunda-feira, aqui pela nossa, pela sua, pela nossa Rádio Web Tribuna do Vale, olha, se você não baixou o aplicativo ainda, aproveita, baixa o aplicativo, vai lá no seu Play Store, na loja do seu aplicativo, se o seu celular é Android, tá bom? O seu aplicativo é só para Android, mas, professor Ivan, a gente não tem Android no nosso celular, o que a gente faz? Olha, pode nos acompanhar também, pela internet, baixa digitar lá, radiotribunadovale.com.br, radiotribunadovale.com.br, daí você vai ter acesso, também, a nossa programação, 24 horas, tá bom? De música, de informação, o pessoal que gosta de horóscopo, na parte da manhã, tem um horóscopo, todos os dias, atualizadíssimo, tá bom? Logo na parte da manhã, então, acompanhe conosco aí, a Rádio Tribuna do Vale, e todos os dias aqui, também, pela fanpage, simultaneamente, pela Rádio Web, pela nossa fanpage, Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale, aqui pelo Facebook, tá bom? E aproveita também, pessoal, e compartilha a nossa live, dá o like, isso é importante, tá bom? Uma outra situação também, que a gente quer agradecer muito, é o número de seguidores da nossa página. Ultimamente, graças a vocês, graças a Deus, graças a cada um de vocês, nós alcançamos, nos últimos, do dia 15 pra cá, nós já estamos superando os 300 novos seguidores, então, a gente agradece muito, porque isso é muito importante pra gente, viu, Lúcio? É porque... Nós estamos com 5.294, 95, acho que já tá 96, então, nós estamos aí com quase 5.300 novos seguidores, seguidores no total, a gente agradece muito, viu, a cada um de vocês, obrigado pelo carinho. Muito bem, Lúcio Figueiredo, olha, nós estamos, pra situar, você que tá chegando agora na Web Rádio Tribuna do Vale, estamos entrevistando, nesse exato momento, o nosso grande comunicador aqui da nossa região, que é o Lúcio Figueiredo. Lúcio, você sempre fez programa de entreentendimento, ou você também, que é programa musical, né, ou você também já fez no programa de notícias, ah, já fez, né, você já trabalhou no Laranjal Notícias, não? Trabalhei. Trabalhou no Laranjal Notícias. Muito bem, eu acho que nessa época, eu trabalhava de manhã, eu não conseguia te acompanhar. Pode falar um pouquinho sobre a sua carreira aqui em Laranjal, o Caribe, Ivan, o rádio jornalismo, pra mim, é muito bom, eu gosto de fazer o rádio jornalismo. Só tem um, um fator no rádio que eu não consigo, nunca consegui até hoje, foi na rádio jogo de futebol. Não consegui. É duas coisas que eu não consegui até hoje, é na rádio jogo de futebol, e geralmente, o locutor é cantor, eu não canto, eu não canto nada, entendeu? Então, assim, eu gosto muito do rádio jornalismo, mas o programa que eu faço hoje, ele insere o entretenimento, insere as músicas, e recheando também com informações, com tópicos informativos, através dos sites que a gente busca informação, e eu, inclusive, eu fui elogiado por um amigo nosso, lá de Monte Dorado, ele fez questão de me cumprimentar, o Douglas, ele me cumprimentou, porque eu fiz um comentário, na época da eleição americana, onde estávamos disputando os dois candidatos, e eu fiz um comentário, eu vi um comentário na UOL, e esse comentário eu retransmiti, e eles acharam muito bom, poxa, Lúcio, legal você estar transmitindo, sei que a gente não está na televisão, não está na internet, a gente está aqui na praça, em Monte Dorado, está ouvindo o rádio, isso aí eu fiquei muito alegre com ele, agradeci realmente, a gentileza que teve comigo, e me falaram, olha, está ouvindo você, anunciou detalhadamente, todo o fator das eleições americanas, como é que ocorre a votação, como é que a questão dos delegados, dos partidos, democrata, republicano, e assim, então eu transmiti aquilo ali, que eu li, dando a fonte, que isso aí é um fator muito importante, é você ler uma matéria, e citar a fonte, a fonte original, que é onde vem a matéria, e eu fiz, citei a fonte, mesmo assim, senhora Lúcio, você fez muito bem, muito obrigado, foi maravilha, então a gente fica muito feliz, quando a gente é reconhecido, a gente é reconhecido, assim, pelo trabalho que a gente faz, eu já passou algumas coisas na minha vida de rádio, que hoje eu me sinto muito orgulhoso, e agradeço muito a Deus por isso, eu, uma das ocasiões, eu estava no programa do meu programa na 104, e quando chegou um taxista lá, e queria falar comigo, eu disse, é mano velho, ele disse, rapaz, é o seguinte, tem um cidadão, que saiu para caçar, para dar uma volta, por exemplo, do mato aí, ele, mas os amigos, foram dar uma volta no mato aí, por exemplo, por rumo do agarapé do meio, só que daí, eles saíram, e ninguém sabe para esses caras tão, como a rádio, ela atinge também lá, o concessão do Muriaká, essas comunidades, no meio da mata do Jari, todinha aí, eu digo, rapaz, mora ver se a gente encontra ele, né, de repente, alguém está ouvindo a rádio nesses sítios aí, e eu anunciei, o nome do rapaz e tal, se você encontrar dois cidadãos que estão perdidos, na beira do rio, você ir da beira do rio Muriaká, você ir na beira do rio do Cajari, e eu comecei a falar pelo Santa Clara, segue esse cara no Vararo para lá, está longe, mas segue no Vararo também pelo mato, estão tendo já no mato, e eu fui falando, de repente, o cidadão foi embora, o motorista, e eu deixei, quando eu fui no outro dia, o motorista foi lá, me chamou, me ligou, Lúcio, encontramos homens, como foi rapaz? Estavam perdidos na mata, só que estavam na beira do rio Muriaká, sentado, todos feridos, na caminhada, e ia um cidadão remando, ia remando, com rádio na porra da calor, escutando o meu programa, inclusive o irmão Cabu, que é lá de Mostorado, taxista, foi lá comigo, me pediu para me anunciar, e veio me contar, não foi que encontraram ele, e o rapaz ia com o rádio, em cima da porra da calor, e ali remando, escutando o meu programa, de repente, escutou, e cego, os caras estão perdidos, rapaz, estão aonde? Aí ele ficou, e começou já remando, mas olhava para um lado e para o outro, lá na frente, os caras deram sinal para ele, aí ele olhou, disse, será que aqueles camaradas ali, quando chegou lá, ele disse, vem cá, vocês estão perdidos, rapaz, estamos perdidos aqui, estamos aqui na beira desse rio, rapaz, quase que amanhecemos o dia aqui, meu amigo, ajuda a nós, disse, vem cá, vocês são o que? Não, eu sou um taxista do Limão de Dorado, eu sou um taxista do amigo meu aqui, lá do Larajal do Jari, disse, olha, o Lúcio Figueiredo está anunciando aqui no programa, agora mesmo que vocês, viu? embarcou na canoa, e eu me sinto bem, sabe? A gente se sente muito feliz e realizado de fazer essa gentileza, para o povo que nos ouve, né? Muito bem, vereador Marcelo Padilha aqui, dizendo aqui, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, Lúcio Figueiredo, gente do coração da gente. Obrigado, Padilha. Padilha é gente boa, viu? Padilha é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele, é um cidadão de bem, é um grande profissional, entendeu? Um profissional de mão cheia mesmo, e aquela pessoa, Padilha é aquela pessoa humilde, ele não tem maldade com ele, é uma pessoa muito gente fina, o pai dele é uma pessoa muito bacana, que é o meu amigo Cabral, vascaíno de coração, o Cabral, gente muito boa, a família do Padilha, eu tenho aqui um respeito muito grande, uma amizade meu pelo Padilha, quero daqui desejar para ele uma boa noite, e que sempre possa ser bem abençoado. Muito bem, quero ler também as mensagens aqui das nossas amigas, nos ouvindo, a professora Miriam Corrêa, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga Miriam, um abraço é para você, para todas as suas filhas aí, para toda a sua família, tá? Tudo de bom para você, que você consiga se recuperar, eu acho que, não sei se você conhece, Lúcio Figueiredo, a professora Miriam Corrêa, ela é esposa do Balbino, Balbino, Balbino que era motorista antigo aí da Jari, faleceu semana passada, é interessante o Balbino, né, que ele estava morando em Salinas, sim, e aí ele veio, ele trabalhou nesse monte de empresa aí, terceirizado da Jari, certo, e aí foi morar em, está aposentado, foi morar em Salinas, e aí a semana atrasada, ele veio passar um, veio aqui, só visitar Laranjal de Jari, Monte Dourado, veio um pouco da família dele, veio ver um patrimônio aqui, que ele tem, que os imóveis que tem aqui, certo, e aí Lúcio chegou onze e meia da manhã, quando foi meia noite, a noite ele foi dormir tranquilo, bem, quando foi meia noite, ele passou mal, e veio a falecer, teve um, entrou em óbito muito rápido, né, poxa, e aí ele dizia sempre que, ele queria ser enterrado, onde, onde ele falecesse, e aí parece uma coisa, ele também falava que ele adorava a região, do Vale do Jari, e aí acabou, né, que o destino levou realmente ele, a morrer, ser enterrado, onde ele realmente gostava muito, que era, a nossa região, Laranjal de Jari, isso, grande professora Miriam Corrêa, um grande abraço, ele, a professora Miriam é mãe do, acho que é Louro, que trabalhou de táxi também, eu acho, Montes Dourado, mãe da Letícia, da Lúcia, esse pessoal daqui, Maria Lucimar, boa noite, boa noite Maria Lucimar, e a professora Geni Romano, Geni Romano, grande abraço, um abraço também para o nosso, técnico em eletrônica, o Genilson Oliveira, lá da eletrônica digital, é isso? Parece que é Genilson Oliveira, cabra bom, viu, gente boa demais, e o professor Claudinho Chandelli, professor Claudio Chaves, eu não sei o que, o Claudio Chandelli, o Claudio Chandelli, é uma figura fantástica, viu, gente boa, muito inteligente, uma pessoa que tem uma referência, muito boa, o Claudio, eu gosto muito de ver assim, a forma como ele se pronuncia, a forma como ele participa, ele tem aquelas, ele é elétrico, Claudio Chandelli, querendo abraço, professor, tranquilo. É verdade, eu vou aqui, vou ouvir um áudio aqui, sabe de quem, Lúcia, do Paraná, eu vou ouvir aqui, ver quem ele mandou aqui pra gente. Meu amigo, Antônio Aparecido dos Santos, eu vou colocar, o popular Paraná, vou colocar um giro de notícias aqui, que é porque a gente vai falar sobre o Paraná, eu vou ver aqui, vou ver aqui em particular o que o Paraná nos mandou, vou trazer aqui o giro de notícias, e em um minuto a gente retorna aqui, com essa entrevista maravilhosa, com o grande comunicador Lúcio Figueiredo, gente do coração da gente, né? Maravilha, mano, vamos lá, você quer uma água, né, cara? É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo, Giro Notícias News. A pandemia virou a rotina das famílias de cabeça para baixo e deixou muitas dúvidas quanto ao que vem pela frente. Em uma transmissão ao vivo realizada na última sexta, nas redes sociais da Crescer, com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, e como parte da campanha Informar, Amamentar e Imunizar, a professora universitária Cláudia Costin, fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, e os pediatras infectologistas Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP, e Marco Aurélio Safadi, pediatra e infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, debateram aí algumas dessas questões que têm causado insegurança entre filhos e pais. O retorno às aulas presenciais em 2021 e a queda na cobertura vacinal da população brasileira durante a pandemia foram alguns dos principais focos da discussão, mediada por Ana Paula Pontes, editora-chefe da Crescer. Durante a transmissão, o público também pôde participar enviando perguntas aos especialistas em tempo real. A qualquer momento tem mais, Giro Notícias News, fique ligado. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo, Giro Notícias News. A pandemia virou uma rotina das famílias... Muito bem, muito bem, são exatamente 19 horas e 58 minutos. Olha, Lúcio Figueiredo, Paraná está nos assistindo, mandou um grande abraço para você, viu? Ah, gente boa. Tem história no Paraná, viu? Paraná tem história, gente boa. A gente está te esperando aqui, viu, Paraná. O Paraná, Lúcio, foi meu chefe durante 11 anos. O professor Cláudio Chaves está muito atarefado, né? Então pediu para eu substituí-lo lá no Jornal do Paraná, na época do Jornal Valo do Jari, Jornal Impresso. E aí eu fui começar a trabalhar com o Paraná. Lembro que a primeira matéria que eu fiz para o Jornal do Paraná foi sobre a inauguração do Hospital de Laranjal do Jari. Eu acho que era, na verdade, a inauguração da segunda ala, né? Do hospital. Foi a primeira matéria, foi em 2001. Eu lembro. Então está aí. E aí depois a gente teve muita polêmica, muita coisa boa, muita coisa... Enfim, está aí o Paraná. Eu gosto muito do Paraná. Do Paraná, lembro muito, agradeço muito ao Paraná, que eu aprendi demais com ele. Porque o Paraná, ele é um comerciante, assim, exímio, sabe? Ele é um cara que sabe... Deixa eu ver o celular aqui. É um cara que sabe muito negociar, sabe? Sempre soube ganhar dinheiro, né? E sabia como a questão comercial, a questão mesmo das matérias. Ele tinha... E aí ele tinha uns jargões aí que ele me ensinava, né? Que até hoje eu utilizo aí. Então, grande o Paraná. E outra coisa também. Era um patrão que... Duas qualidades que o Paraná tinha, pelo menos comigo, era o seguinte, Lúcio. Eu... Qualquer problema que eu tinha na minha vida, que o Paraná identificasse, bastava eu estar triste. Ele chegava aqui e dizia, Ivan, o que é que está acontecendo? O que é que eu posso resolver e tal? E ele, sabe, era um camarada que ia comigo para a luta mesmo. Inclusive, o Paraná, ele fez a festa de aniversário do Vale do Jari. Foi? Foi na Jariloca, eu me lembro. Foi na Jariloca, uma festa muito bonita lá. Do jornal Vale do Jari. Na Jariloca, foi uma festa muito bonita o Paraná fez lá. E foi uma comemoração maravilhosa, né? Porque o jornal impresso é aquela novidade na região, né? Então, hoje, aí, o Tribunal do Vale está acompanhando também essa trajetória do criado e o nosso grande amigo, irmão, Paraná. Gente boa! É, e o Paraná era... Eu percebia, assim, que é um... A gente tem pessoas que têm dificuldade de pagar, rapaz, as contas e tal. E o Paraná, eu percebia que ele tinha uma alegria de me pagar, sabe? Quando chegava o dia dele me pagar, ele chegava aqui numa alegria de pagar. E aí, às vezes, eu fazia um trabalho extra para ele e ele dizia Tá aqui, Ivan, isso aqui mais aqui para você. O cara era muito gente boa. Gente fina. E eu, naquela época, era bom demais. Ele é um dos patrimônios do Jari, né? É um dos patrimônios do Paraná. Paraná, um grande abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quem não conhece o Paraná aqui, mano, tá bem? Gente boa. É... É isso aí. Vamos que vamos. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Claudinho Chaves, professor Claudio Chaves, também grande comunicador, escritor. Olha, amanhã tem um lançamento. A editora não me informou ainda, rapazinho. A priori, a editora Recanto das Letras informou para mim que o lançamento do livro... Viu teu livro? Eu vou te dar um exemplar, viu, Lúcio? Obrigado. Um exemplar do livro Interlúdio, uma coletânea de poesia que a editora Recanto das Letras fez. Escolheu alguns autores que escrevem para o Recanto das Letras. Então, tem três poesias lá. Que bom. E o lançamento seria amanhã, mas eu não ouvi nada, nenhuma informação. Bom, na hora que lançarem lá, eu vou adquirir alguns exemplares e trazer aqui para distribuir para os amigos. Beleza. É de poesia, né? Isso. Então, três poesias. Eu não acho que eu sou... Bom, tem umas poesias que o pessoal gosta, mas, na verdade, eu não me sinto poeta, não. Eu sou professor. E pronto, está bom demais. Claudinho Chandelli, Lúcio Figueiredo não é apenas um grande radiocomunicador. É uma referência de superação e apreço à vida. Uma inspiração. Grande abraço. Obrigado. Isso é verdade, viu, Claudio? A gente tem sempre essa referência, né? Que a gente passa para os amigos, né? E, assim, sabe, Ivan? Eu tenho comigo, eu sou um comunicador de rádio, que eu tenho, assim, aquela simplicidade. E aprendo muito com a minha família também, né? Minha família me cobra muito, me instrui muito a minha forma de comunicar, a minha forma até das músicas também. Minha família sempre dizia assim, olha, você repetiu essa música, esse programa e tal. Então, eu agradeço muito a minha família, porque tanto a minha esposa e meus filhos que me ajudam muito. E me ajudam muito, me orientam muito, entendeu? Então, isso, para nós, é gratificante. Muito bem. Deixa eu ler aqui a mensagem da Francisca Lopes, lá em Santa Maria, Rio Grande do Norte. Aquilo e abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Francisca Lopes dando boa noite para a gente. Francisca Lopes, minha cunhada, viu? Aproveitar também, mandar um beijão para Yasmin. Yasmin faz o programa comigo aqui todos os domingos, né? E, rapaz, ela está ficando para frente, vai pegando as manhas, né? Já reclama do microfone, reclama do áudio. Já me corrija aqui quando eu esqueço alguns nomes aqui. Já lhe ajuda. Eu tenho um problema de memória, Lúcio. Já te acontece, Lúcio, dar um branco assim? Eu esqueço, rapaz, eu esqueço cada coisa. Um dia desse, eu esqueci o nome da minha avó, já pensou? Deixa eu te falar, eu tenho um neto que é radialista também, né? Ah, é? Legal. Qual o nome dele, Lúcio? O nome dele é Jean Mercês, né? Eu até esqueci de avisar para ele, né? Para ele entrar na internet, mas eu vou passar o coisa para ele, Jean Mercês. E tem o Facebook dele. Você compartilhou no Facebook aqui ou não? Eu compartilhei, compartilhei aquela programação. Toninho, a divulgação que você fez, eu compartilhei no Facebook aí. E o Jean, ele é radialista, é meu neto, é radialista em Vigia, no Pará. Ele trabalha na rádio, é, como é, rapaz? É uma rede de rádio, que ela é oriunda de Minas Gerais, né? É Marte Erdei, a rádio é Marte Erdei. É uma rádio principalmente católica, né? E ele é locutor lá. O Vigia tem aqui, dono da comunicação. É apaixonado pela leitura também, igual o avô. E eu esqueci de informar para ele, né? Informar para ele que eu estava vindo para cá, para a Ebi Rádio. Mas a gente vai vir outras vezes, com certeza. E ele me ouvi lá, para a gente interagir com a gente, né? Isso é muito bom. E assim, né, Ivan? A gente está na caminhada aí, com meus 6.4 aí. E sempre comunicando, e sempre levando alegria para o povo, né? E sempre interagindo, né, meu irmão? É verdade. Lúcio, como é que você chegou à Câmara de Vereadores, concurso, né, Lúcio? É, a Câmara de Vereadores. Como é que foi isso? Olha, a Câmara de Vereadores, eu cheguei através do concurso público, né? É, graças a Deus, as matérias do concurso me ajudou muito, porque foi umas matérias que já vieram desde o meu, do tempo do meu primeiro grau, né? E do ensino fundamental. E a gente teve facilidade, né? Eu me inscrevi, me inscrevi no concurso, né? Público da Câmara. Nesse tempo eu trabalhava eu, mas o Max, né, nós éramos... O Max era o diretor, eu era repórter da TV, extinta TV Alternativa, da Bandeirante, aqui em Lajal do Jari. Ali onde eu funcionava há muito tempo a Secretaria Municipal de Educação. E a gente trabalhava na televisão. O Max já trabalhava na Câmara, já era na Câmara, já, né? Eu tinha licença para trabalhar na televisão. Eu não. Eu estava fora ainda. E eu fui fazer o concurso em 95. O que me ajudou muito foi a redação. A redação me ajudou muito. E a redação era dois pontos, era dois pontos e ainda tira um ponto e meio ainda. 75%, né? Exatamente. Eu cheguei ao ponto de... Tipo assim, a matéria de matemática também é muito boa, né? E a gente encampou. Ao mesmo tempo eu fiz o concurso e eu e minha esposa, né? Dona Ana Figueiredo. E a gente encampou junto. Até hoje nós estamos lá na Câmara de Vereadores, né? Trabalhando, cumprindo nossos horários, né? Estamos aí. A caminho da aposentadoria, né? Exatamente. É, mas do rádio tão cedo não, né? Não, não, não. Do rádio é difícil, sabe? Porque o rádio, a gente se sente assim, aquela vontade do caboclo de falar em microfone. Eu me lembro que onde eu chegava aí, agora não, que eu quase não saio de casa, eu sou mais caseiro agora. Eu vi essa pandemia também, nos prendeu muito. Mas geralmente eu ia para as festas, aí o pessoal me chamava para comunicar e a gente tem aquele dom, aquela força da comunicação, né? O rádio está no sangue, o rádio é uma coisa que você se inspira ali, entendeu? E sempre digo para muitas pessoas, existe hoje a televisão, existe a internet, mas o rádio em si ainda é a comunicação prioritária para muita gente. Acabou que está lá no meio do mato, entendeu? Está com aquela antena, aquele rádio ligado, está escutando, está ouvindo a rádio, entendeu? De onde você vai se está ouvindo rádio e o rádio para mim é uma história, uma alegria, eu sempre eu procuro pesquisar o máximo que é a história do rádio, né? Como eu não me lembro que a primeira emissora de rádio do Brasil foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi fundada em 1903, né? No Rio de Janeiro, em seguida veio a Rádio Tupi, aí já mais para cá veio a Rádio Globo e quem realmente encampou foi Rocinho Pinto, que praticamente é o pai do rádio brasileiro, né? Você pode pesquisar na internet, quem foi Rocinho Pinto, que praticamente é o pai do rádio brasileiro, que tinha a emissora, é Rocete Pinto, né? Desculpa, Rocete Pinto, porque o Rocinho Pinto era compositor. Então, Rocete Pinto é a rádio que veio encampando e como foi também a primeira emissora de rádio do Brasil, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E a quarta emissora do Brasil é a Rádio Clube do Pará. É a quarta emissora do Brasil, a Rádio Clube do Pará. E daí sucessivamente, né? E o rádio veio se desenvolvendo, né? Me lembro que as Copas de 70, a Copa de 74, a gente ouvia o rádio, era uma dificuldade. O jogo tinha terminado, aí a gente ouvia a reprise no rádio, né? A Copa de 70, eu me lembro muito bem, eu tinha três anos de idade, quando eu escutamos o jogo, depois que terminou tudo, eu fui escutar o jogo da Copa de 70. Eu não pegava, não tinha. Como você ouvia a transmissão lá da Itália, né? E assim, então, mas o rádio hoje, pra mim, é uma paixão. Eu gosto do rádio, eu adoro, tenho um carinho muito grande pelo rádio. Muito bem, pra citar nossos amigos ouvintes da Rádio Web Tribuna do Vale, nós estamos entrevistando hoje, com muita alegria aqui, o nosso amigo Lúcio Figueiredo, gente do coração da gente. Olha, pessoal, vamos trazer aqui o boletim epidemiológico da Covid-19 aqui do Laranjal do Jari. Tá verificando aqui, olha, dia 24, Lúcio, 24, o que é? Seis dias atrás, dia 24, nós tínhamos, é, tínhamos quatro mil novecentos e setenta e oito pessoas com Covid-19, confirmadas, né? A maioria dessas pessoas, né? É, quatro mil oitocentos e sessenta e sete já estavam recuperadas. Então, grave esse número aí, quatro mil novecentos e setenta e oito. Hoje nós temos, hoje dia trinta, nós temos o seguinte, os dados são, é, pra gente começar a se assustar novamente, viu? Hoje dia trinta, nós temos cinco mil e quarenta e seis pessoas com Covid-19, cinco mil e quarenta e seis pessoas com a Covid-19, nós temos três pessoas internadas e tem duas pessoas em UTI. Então, o Laranjal do Jari, eu não sei se, acredito que soma-se, né? Tá aqui o boletim. Internados confirmados em UTI, dois, internados confirmados em clínica, só na situação clínica, três pacientes, se somar, daria cinco, né? Isso. Temos mais o que? Temos confirmado cinco mil e quarenta e seis pessoas com Covid-19. Então, não é de brincadeira, pessoal, e tem mais o seguinte, meu caro Lúcio Figueiredo, tem pessoas que tiveram Covid-19, tiveram no início da pandemia e estão tendo de novo. Isso é preocupante, né? É, a reincidência da doença, deixa eu só ver aqui. Olha, tem uma criança, por exemplo, uma criança de um ano internada com Covid. Deixa eu só verificar essas informações aqui, que a gente não pode... Joaquim Santeiro, boa noite, boa noite, Joaquim Santeiro. Gente boa, tem história. Deixa eu ver aqui essa informação, olha... Sabe quem é que tá muito... A gente é ruim, viu, Lúcio? Se a gente der essas informações, mas é necessário... Até que as pessoas orem por essas pessoas, né? A professora... A professora... Socorro, que é de língua portuguesa... Ela está... Tá... Tá... Numa situação difícil da Covid. Inclusive, eu vi nas redes sociais aí as pessoas... Os amigos pedindo pra que ela... Pra que orem por ela, pela saúde dela. E uma outra pessoa que também tá muito... Numa situação muito difícil... Covid também... É a nossa amiga, que você conhece muito... É a Marina... Marina, que é do... Conheço muito a Marina. Trabalhou muito aqui na assistência social... Ela foi... Ela foi... Na assistência social, né? Trabalhou muito... Trabalhou muito... Ela estava na UBS aqui... Trabalhando na UBS do Nova Esperança... Eu tomei conhecimento que ela foi pra Macapá hoje, né? Pois é, iria... Mas eu acabei de receber informação aqui... E ainda não foi, não. Que essas duas pacientes iriam pra Macapá... E não foram... É, Lúcio... Uma é uma professora pra estar reunida com a Piberibe, né? É, a professora Socorro... Ela é irmã da professora Iudênis... Certo... É, que... Professora Iudênis... Irmã da professora Francisca... Ela é cunhada do professor Márcio Borba, né? Ah, tá, tá... Professora Márcio Borba... Certo... Professora de língua portuguesa... Grande professora... Então, é assim... A gente... Se esses pacientes estão precisando ir pra Macapá... A situação não é fácil, né? Não... E a gente torce aí pela recuperação... Porque há duas pessoas fantásticas... A Marina... Eu avistei a Marina semana passada... Eu fico muito triste com a situação... A família dela parece que é uma família pequena aqui, né? E ela é muito humilde também... É uma pessoa muito simples, a Marina, viu? Muito simples, viu? Sou muito humilde... E o exame que a gente já perdeu esses dias também, né, Ivan? Perdemos o nosso amigo Paulo Godinho também, né? Poxa... Não é fácil, não... Mas a gente tem que enfrentar essa realidade da vida, né? O que a gente pede é que as pessoas procurem se precaver, né? Por ter o cuidado, realmente, de precaver... Não deixar de usar as proteções tradicionais já, né? No caso, o álcool gel, a máscara, tudo... E isso aí é muito importante... É um fator preponderante você se proteger, tá? Mas vamos pedir a Deus que realmente nos proteja dessa pandemia... E que... Vamos vencer ela... Você teve problema com ela ou não? Não, tive não... Não tive não... Graças a Deus não tive não... Nem eu e nem minha família lá... Mas também ficou em casa, né? Nesse período ficou... Eu passei seis meses em casa, né? Sem praticamente sair de casa... Sem ir no rádio... Sem ir pra rádio... E... Agora começou de novo essa situação... Tá piorando aí alguma coisa... E se começar a apertar muito... Eu vou ter que fazer o lockdown em casa... Vou ter que ficar em casa, entendeu? E se for pra câmara... A câmara é pertinho de casa, rapidinho... Hoje eu tô numa sala já... Embaixo, um anexo, né? Uma sala é um anexo embaixo... E lá tranquilo... Tô lá dentro e um... E protegido e assim... A gente... O negócio... Você não tá no meio da multidão... Não tá se expondo muito... Tipo assim... No centro comercial, né? Eu sempre me afasto... Às vezes quando eu tô até a loja... Porque a gente vê que a frequência é muito grande... E a gente tem que se precaver, né? Mas... É o que a gente diz pro povo, né? Vamos se proteger... Vamos se proteger... Que não é brincadeira, não... Essa eleição passada agora... Do segundo turno... Eu tava observando em Belém do Pará... São Paulo... Recife... Onde ocorreu o segundo turno... Que os prefeitos foram eleitos... Vitoriosos... Muita gente... Pessoal... Muita gente sem máscara... Não é fácil, não... Tem um candidato, Lúcio... A prefeito... Que... Ele foi entubado no dia da eleição... No dia 15... E... Ele ganhou a eleição no segundo turno agora... É o Maguito Vilela... Maguito Vilela... É... Prefeito de Goiânia... É... De Goiânia... Foi governador do Goiás... Ele... Vem daquela... Daquela fase de... Marconi Perreiro... Que... E também o... Resende, né... É... São... É... Figuras políticas... Muito destacadas no estado do Goiás... É... E o Maguito Vilela... Ele está até hoje internado... Ganhou a eleição... Foi eleito prefeito de Goiânia... Não sabe... É... Não sabe que foi eleito prefeito de Goiânia... E vamos dizer que o povo tem aquela garantilão muito grande por aí, né... Que elegeram o prefeito... Mesmo doente, né... Elegeram o prefeito... Ah... Isso é muito... E também uma outra referência... Eu acho que o vice deve ser também um bom candidato, né... Porque... É... Porque é um risco enorme, né... De repente cair aí, né... Para buscar o... A gente lembra do... Finado Tancredo Neves, né... Isso... Tancredo ele teve as raízes, né... Que veio o SM Neto, né... Que é a raiz do Tancredo Neves... E também agora em Recife, né... Recife que elegeu o... O filho do... Eduardo Campos... Eduardo Campos, né... João, né... João Campos... Que disputou o cargo com a prima, né... Com a prima dele... Eles são parentes, né... Porque a prima dele é a não sei o que... A Raiz, né... É... O nome dela... E ele é bisneto do Miguel Arraiz... Bisneto do Miguel Arraiz... Miguel Arraiz... Que foi um dos grandes... Nomes da política pernambucana, né... Como também na Paraíba... Que foi eleito... Da família Lucena, né... O Cícero Lucena... Que também é uma grande referência... Em política do... 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 Do Brasil... E assim a gente tem esse estudo também... Né... A gente tem esse estudo também... É... Do... 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 Sobre... A... A política brasileira, né... Entendeu... A... A... A política brasileira... E muitos políticos tradicionais também... Que não apareceram nessa eleição, né... Mas muitos tradicionais também... De famílias tradicionais políticas... Foram eleitos... Tá... Exatamente... Lúcio, vamos falar um pouquinho... Sobre os meios de comunicação... Você consegue lembrar... Os meios de comunicação... Que você passou aqui... É... Na... Na região do Vale do Jari... Na região do Vale... Primeiro foi ali uma ação publicidade, né... Que foi a publicidade de postes... Depois em seguida... Aí eu... Eu fui pela... Eu paro a comunicação... Aí foi o tempo que noventa e dois... Noventa e dois... Nasceu a FM Jari... É... Lá em cima da Serra do Planalto lá... Era a TV Jari... E a FM Jari... Né... E ali formou muitos comunicadores... Né... Eu já... Já estava vindo de fora... Já estava trazendo uma experiênciazinha... Né... Mas a gente formou... Formou o Nato Lima... Ali formou o Giba Café... Ali formou... É... É... Bruce... E uma série de comunicadores... Que passaram que... A... A FM Jari... Naquela época foi uma escola, né... Uma escola assim... De aperfeiçoamento de comunicadores... E depois... Em seguida... Vem as rádios piratas... Que a gente começou a trabalhar nas piratas... Né... Tinha... Seis FM... Tinha... A 88... Rapaz... Era uma... Era uma série de rádio... Que começaram a montar rádio aí... E depois... Quando terminou... Foi que eu fui... O... O... Inauguramos a 104... A 104... Que... A gente passou o período na 104... Depois de sair da 104... Vim para Larajal... Voltei da Larajal para 104... Estou na 104 até hoje... Falei para o Ricardo... E eles vão me aposentar por aqui... Mano velho... Viu... Me aposentar por aqui... Porque daqui... É só aposentadoria... E assim... Então essa é a nossa trajetória de comunicação... Aqui no Vale... Né... No rádio aqui no Vale... É... Tive também na... Na emissora... Na... Rádio Floresta de Itucuruí... Né... A Rádio Floresta de Itucuruí... Né... Onde... A gente... Passou uma temporada lá também... Inauguramos também a Rádio Floresta de Itucuruí... Foi muito boa... A minha passagem pela Floresta de Itucuruí... Eu estava indo... Estava comprando... Já para ir para... Altamira... Não deu certo... E para Paragominas também... Para a Rádio Tropical e Paragominas... Não deu certo... Mas... Emissora do Pará... Que eu saí fora mesmo... Assim para trabalhar... Foi Itucuruí... Que foi a Rádio Floresta... Que até hoje nós está lá... A Floresta MFM de Itucuruí... Muito bem... Grande Lúcio Figueiredo... Lúcio... E aí tem um programa todos os sábados, né... Partiu o que? Das 10 horas... Sábado show de 9 a meio-dia... 9 a meio-dia... Só penso nas 10... É o sábado show de 9 a meio-dia... 9 a meio-dia... Música... A gente faz notícia... Entretenimento... Ah... Tranquilo... A gente faz notícia... Do dia... Nacionais... Internacionais também... Todo o cotidiano jornalístico do Brasil... A gente faz isso aí... E a música também... A música e a alegria... A gente transmite ao povo... Exatamente... Você já fez... Aquelas... Eu não sei como é que chama... Aquelas gravações... Aquelas locuções mesmo... Tipo... Comerciais... Aquelas publicidades... Gravadas para... Eu já gravei... Eu gravo comercial... Eu gravo comercial... De vez em quando eu gravo... Quando dá oportunidade... A gente grava... Eu... O meu primeiro comercial de rádio... Que eu gravei... Foi em Tucuruí... É... E por sinal... Foi de uma coisa que eu gosto... Que é pão... Foi de uma panificadora... Eu não ia ver... Era... Era uma panificadora... Em Tucuruí... Né... E o fundo musical... Interessante... Não tinha nada a ver... Com a panificadora... É mesmo... Era aquela música... Vento Norte... Né... Entendeu... E assim... Mas eu gravo comerciais... Eu gravo publicidades... Né... Eu... Faço propaganda de rua também... Às vezes ao vivo mesmo... Com o microfone... É um pouco cansativo... Mas é bom... Ah... Faço propaganda gravada... Propaganda de porta de loja também... Que eu faço... Né... Como... Quanto tempo faz... Uma curiosidade... Lúcio... Quanto tempo faz que você... Deixa eu... Aqui a câmera... Quanto tempo faz que você trabalha lá na loja Maquel Modas... A Maquel... Eu conheço o Osvaldo... Já praticamente mais de 30 anos... Né... Conheço o Osvaldo... A gente sempre teve aquela ligação de amizade... Mas eu vim passar a trabalhar na Maquel... Realmente de vez mesmo... De dois mil e... Espera lá... Figueiredo... De dois mil e oito pra cá... Ah... D dois mil e oito... Foi quando ele foi candidato... Na época... Disputou um preto político... E a gente começou a encampar... E dois mil e nove... Já tava na loja... E assim... Quando ele diz o caboclo... Eu saio da câmara em meio dia... Eu vou pra lá de tarde... Né... Pra preencher o tempo... Preencher a tarde... Né... Ajudar a trabalhar... Não posso ficar parado... Mas... Essa questão... Como eu falo pra você anteriormente... Essa pandemia agora... Ela tá... Deixando a gente mais um pouco restrito... Né... E eu já tô pensando também... Já ficar mais um pouco reservado... Só vindo pra câmara de vereadores... Que é mais pertinho de casa... Né... Mas me expor muito assim... Eu não tô muito... Que eu tô vendo... Que a situação... Me assustou hoje... A gente vê saber que... As nossas amigas... As pessoas aí... Tão indo pra Macapá... Poxa... A gente fica muito triste com isso aí... E esperamos que se recuperem... Que volte pro nosso meio... Isso aí... É muito importante a gente... Sempre lutar pela saúde do seu próximo... Muito bem... Sabe quem tá nos ouvindo aqui... Lúcio... A gente falou sobre... Olha... Cléber... Nós falamos sobre você esses dias... Viu... Uma conversa por telefone... Quando eu convidei o Lúcio... A gente acabou conversando sobre... Sobre rádio... E aí... O Lúcio Figueiredo... Vou entregar aqui... Viu... O Lúcio Figueiredo... Falou muito bem de você... Cléber Aguiar... Dando boa noite... Pro Lúcio Figueiredo... Obrigado Cléber... Tranquilo... Meu irmão... Cléber Aguiar... Pessoal... Ele é o... O gerente com a função... Ele é o chefe aqui... Do Sebrae de Laranjal do Jardim... Gente boa... Meu amigo... Eu tô devendo uma visita... Pra ele lá no Sebrae... Né... Eu tô devendo uma visita... Pra ele... Eu até conversei com ele... Na pandemia... Tava o negócio forte... Tava fechado tudo... E aí... O Cléber... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Dá uma volta... E o Cléber... Ele é uma pessoa... Que ele é muito atencioso... Uma pessoa muito gente fina... É muito competente... Na função que ele exerce... Entendeu... Eu parabenizo o Cléber... Já fiz curso lá no Sebrae... Já com a... Como chama... Com a direção do Cléber lá... Ah... Fiz um curso lá recentemente... Foi ano passado... Fiz um curso do... Sobre... Arte de falar em público... Né... Até porque foi o segundo curso que eu fiz... Pra aprimorar os conhecimentos... E o Cléber... É uma pessoa muito gentil... Entendeu... Merece todo o nosso respeito... A nossa consideração... Gente do coração da gente... Obrigado Cléber... Um grande abraço pra você... Olha... Eu te convidava... Viu... Pra vir aqui participar conosco... Um dia aqui... Tem que vir aqui... Falar um pouco do Sebrae... Viu... Falar sobre o Sebrae... Isso... Muito boa... Né... É... Porque o Sebrae tem curso... Curso de profissionalizante... Muito bom... Né... É... Isso aí é referência nacional... Do Sebrae em si... Ele dá muito apoio... É... Em termos de capacitação profissional... Isso é muito importante... É muito valioso... Muito bem... Ele tá falando Lúcio... Que ele tá te aguardando lá... Viu... Eu vou passar amanhã... Vou tomar um café com ele amanhã... Lá no Sebrae... Então... Então Cléber... Já sabe... Coloca mais água aí no café... Viu... Grande... Cléber Aguiar... Que é representante do Sebrae... Aqui do Laranjal de Arie... Um grande abraço... Tudo de bom pra ele... Gente boa demais... Realmente... Deixa eu aproveitar aqui... Deixa eu ver... Se tem mais mensagem... Pelo WhatsApp... Lúcio... Vamos falar um pouquinho sobre sua família... Acabei de receber uma mensagem aqui... Do meu amigo... Que é PM lá no Pará... Ele tá justificando aqui... Por que ele nunca mais participou do programa... É que ele tá estudando... Pra subir de patente... Né... Parece que ia fazer outro concurso aí... Então... Meu amigo... Um grande abraço pra você... Viu... Tudo de bom... Estude mesmo... Tá certo... O primeiro grande segredo... Na verdade... O Francisco... Quando ele passou no concurso pra PM... Ele concorreu com 120... Ele é aqui das Malvinas... Né... Saiu aqui das Malvinas... Passou um tempo aqui... Só vivia aqui na minha casa... No final de semana... A gente... A gente... Ficava junto aqui... Ele sempre vinha assistir o Jornal Nacional... E tem umas histórias interessantes... Viu... De humildade... Perseverança... Determinação... Verdade... O Francisco... Ele assistiu o Jornal Nacional... Aí uma vez ele falou assim... Dona Aurestela... Me presta aí um dicionário... Aí a Aurestela disse... Mas pra que você quer um dicionário... Na hora de assistir o Jornal Nacional... Ele falou... Não... Dona Aurestela... É que o William Bonner... Fica falando as palavras aí... Difícil... E eu não sei o significado... Tá certo... Eu quero saber... Mas eu faço isso... Eu faço isso... Eu geralmente... Quando eu... Assisto uma matéria... Tipo assim... Se eu estou assistindo uma sessão... Do Congresso Nacional... Do Senado... Da Câmara de Deputados... Ou estou assistindo uma sessão... Do Tribunal... Do STF... Ou do STJ... Isso... E quando a pessoa fala uma palavra... Eu não estou com o dicionário do lado... Mas eu anoto ela aqui... Já estou com um papelzinho que anota a palavra... E depois eu vou pesquisar... Isso é um... É uma... É uma forma... É uma arte... Muito bem... Depois disso... O Francisco foi pra Belém... Fez o concurso lá... E concorreu com 112... 112 mil pessoas... 112 mil concorrentes... E foi um dos classificados... Está lá... E aí ele quer progredir na vida... Ele quer subir de patente... Então Francisco... Bons estudos... Parabéns... Sou muito orgulhoso do Francisco... O Francisco tem uma história maluca... Tem muitas histórias... Rapaz... Teve uma época que... Ele queria ser presidente do... Ele queria ser presidente do Grêmio Estudantil... Lá da escola Emílio Médici... E aí todos os colegas professores... Tinha um concorrente lá dele... Que tinha uns quase 40 anos de idade... E o Francisco tinha 15 anos... Aí ele... Na verdade não tinha nem 15 ainda... Tinha 14 anos... E aí... Ninguém queria apoiar o Francisco... Aí eu falei assim... Pô... Vou apoiar o Francisco... Porque eu gosto de desafio... Isso... Vou apoiar o Francisco... Aí eu apoiar o Francisco... Aí os colegas... Aí tem uns que eles pensam que eu não sei até hoje... Na verdade é uma falsidade do caramba... Né... O Hamilton Werneck... Aquele grande escritor... Veio uma época aqui em Laranjal de Arixa... E disse que a sala dos professores era um serpentário... Ninguém ficou com raiva dele... Todo mundo deu risada... Se eu falasse isso... Né... Mas tem... Toda profissão tem os... É o pessoal que detonam uns aos outros... Eu acho até legal... O importante é que falem da gente... E aí o pessoal ficou chateado comigo... Ah... Mas como é que o professor Ivan vai apoiar o moleque... Não sei o que... Não sei o que... Aí hoje eu vejo nas redes sociais o pessoal... Tudo aplaudindo o Francisco... Eles não lembram disso... Né... Eu apoiei o moleque... O moleque ganhou... Deu uma surra lá... O outro não ficou nem com 30% de votos... Eu era o marqueteiro do Francisco... Era o marqueteiro do Francisco naquele momento... Eu gostava de... Eu gosto tanto de eleição... Só que com o tempo... Pessoal... Essa eleição de... Essa eleição dos adultos... Era uma eleição que... O negócio é muito ferrenho... Muita... O pessoal mexe com... Muito radical... É... Mexe com as pessoas... Com... Agride as pessoas... É... Na honra... Principalmente na honra das pessoas... Hoje nas redes sociais... Criam fakes... Um monte de coisa... É... Aí ficou um negócio difícil... Mas eu gosto da política... Eu gosto da eleição... Mas assim... Sem essa coisa de estar prejudicando as pessoas... Porque todo político... Ele tem sua família também... Né... Lúcio? Com certeza... Tem que ter respeito... Né... É... Eu já fui... Comunicador de palanque... Desde 2013... Que eu... Eu nunca mais subi num palanque político... Né... Mas eu... Eu fui docutor de palanque... Que docutor... Que além de eu... Eu pensava que eu era o candidato... Aham... Que às vezes eu falava algumas coisas polêmicas no palanque... Mas depois eu parei, né... Até porque a minha própria família sempre me cobrava muito... Aham... E... Assim... Olha... Tem que ter cuidado... Tem que parar... Entendeu... E sempre atendia a minha família nesse ponto de vista... Né... Sempre ouvindo eles... Eles me orientando... A forma como eu devo conduzir... Eu agradeço muito a eles isso aí... Entendeu... Então... O que é que acontece... A gente parou... Né... Depois que eu trabalhei com o Zequinha... Que nós trabalhamos junto na prefeitura... E depois daquilo ali eu parei... Parei... Eu... Eu... Difícil... Eu subi... Agora essa eleição passada agora... Que eu ainda apresentei uma reunião... Do... 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 Algumas palestras... Mas não... Não é aquela... Aquela força total que a gente... É porque é empolgação né Ivan... O microfone... No momento que você sabe que tu tá expandindo a tua voz... Né... Tem muita gente que... Né... Ele fica assim... Aí se empolga... Ele... Vem no microfone assim no palanque... Muita gente te olhando... E quando o pessoal começa a aplaudir... Aí que o caboclo pega fogo né... Aí a gente tem que ter muito cuidado... É verdade... Então estamos... Pessoal da Web Rádio Tribuna do Vale... São exatamente 20 horas mais 32 minutos... Tempo passa rápido né... É... Bate papo bacana... Vamos aproveitar aqui... Enquanto o Lúcio toma mais um gole d'água... Vamos trazer as notícias... O giro aqui de notícias... Para vocês ficarem bem informados... Tá bom... Vamos continuar mais um pouco... Olha... Vamos no próximo bloco... Vamos trazer... Vamos perguntar aqui para o Lúcio... Se é verdade aquela história... Né... A história de uma nota... Ele divulgou a nota fúnebre... E depois tocou uma música em seguida... Que não foi muito legal... Então vamos ver se isso é verdade... Vamos... Já que a gente tem essa intimidade aqui com o nosso amigo... Lúcio Figueiredo... Vamos perguntar... Viu atendendo aqui o pedido do Joel Gomes... Né... Joel Gomes... Então o Joel está dizendo que vai fazer a live hoje... Só depois do nosso programa... Né... Obrigado pela moral... Viu Joel... Ô beleza... Então vamos fazer o seguinte... Vamos de... Notícias... Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo... Giro Notícias News... A pandemia virou a rotina das famílias de cabeça para baixo... E deixou muitas dúvidas quanto ao que vem pela frente... Em uma transmissão ao vivo realizada na última sexta... Nas redes sociais da Crescer... Com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria... E como parte da campanha Informar, Amamentar e Imunizar... A professora universitária Cláudia Costin... Fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais... Da Fundação Getúlio Vargas... E os pediatras infectologistas... Renato Kifuri... Presidente do Departamento de Imunizações da SBP... E Marco Aurélio Safadi... Pediatra e infectologista... E professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa... Debateram aí algumas dessas questões que tem causado insegurança entre filhos e pais... O retorno às aulas presenciais em 2021... E a queda na cobertura vacinal da população brasileira durante a pandemia... Foram alguns dos principais focos da discussão... Mediada por Ana Paula Pontes, editora-chefe da Crescer... Durante a transmissão, o público também pôde participar... Enviando perguntas aos especialistas em tempo real... A qualquer momento tem mais... Giro Notícias News... Fique ligado! Notícias do Vale... O programa em que as únicas estrelas são os ouvintes... Participe! Faça sua pergunta... Dê a sua opinião... Elogie... Critique... Comente... Sugira... Informe... A sua participação faz toda a diferença... Siga-nos nas redes sociais... Informação... Interatividade... Liberdade de expressão... De verdade... Você encontra aqui... No programa Notícias do Vale... Pela Rádio Web Tribuna do Vale... A apresentação do jornalista Ivan López... Muito bem... São exatamente 20 horas mais 34 minutos... Muito obrigado a você que é seguidor da nossa página... Jornal e Web Rádio Tribuna do Vale... Muito obrigado a você que manda mensagem... Que participa conosco pelo WhatsApp... Nosso número 991 17 58 77... Eu repito para você... 991 17 58 77... Muito obrigado pessoal... Nosso código é 96... Muito obrigado a você que participa todos os dias aqui conosco... Das 19 horas até as 20 e 30... A gente às vezes pode passar um pouquinho... Quando o nosso convidado é especialíssimo... Como é o caso do Lúcio Figueiredo... Lúcio, vamos falar um pouquinho sobre família... Rapaz, quantos filhos você tem... Quantos netos... Já tem bisnetos ou não? Já tenho bisnetos... Tenho bisnetos... Então vamos falar um pouquinho sobre isso... Quantos anos de casado... Olha, hoje eu tenho praticamente 34 anos... Com a minha esposa, Dona Ana Figueiredo... E está ouvindo a gente lá... Opa, um grande abraço para ela... Está ouvindo a gente... O Luan está ouvindo a gente também... O Vitor está ouvindo a gente... Estou lá em casa... E a gente... Eu tenho realmente... Comigo o Vitor... É meu filho... É o filho que eu ganhei... É meu filho... Meu neto e meu filho também... O Vitor Júnior... É técnico informático... Ele é formado pelo IFAP... É um menino muito competente... O Luan é formado técnico em floresta... Também pelo IFAP... Graças a Deus... É um orgulho que eu tenho do meu menino... E da minha menina... Da Luana... Que é casada com o Carlos... Filho Falcão... Que tem duas netas maravilhosas... Que é a Clarinha e a Gabi... A caçula dos netos... E tem também a Cátia... Que é minha filha também... Tem a nossa filha mesmo... Vim também com a Luana... Com o Luan... Com o Vitor... E a Talinha também... Que é minha neta... Mas também é minha filha... Que a gente me chama de pai... E eu tenho um carinho muito grande por isso... Então são meus filhos... Isso pra mim é um orgulho muito grande que eu tenho... Na minha família... Que eles se preocupam muito comigo... Assim... Tipo... Se eu ficar muito tarde na rua... Mas costumo ficar... Eles se preocupam... E eu... 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 Eu fico muito grato... Eu tenho muito orgulho, Ivan... De ter a família que eu tenho... Sabe? Eu tenho muito orgulho mesmo... Eu tenho orgulho demais... Minha esposa... Dona Ana Rosa... Que há 34 anos... A gente está... Está junto aí... E... Graças ao nosso bom Deus... Nós... Sempre conduzindo a nossa vida maravilhosa... Eu com a minha esposa... E meus filhos... E a nossa família sim... Mano Velho... Levando... É... Todos esses... Esses detalhes da vida... É... Numa boa... Tranquilamente... Muito bem... Lúcio... É... E também tem meus netos lá fora... Mas... Pode falar... Não... Eu estava falando para você... Eu tenho um neto que é... Sargento do Exército em Belém... É... É da minha primeira filha... É... Da Carmen Lúcia... E... Tem outro neto que é... Vai se formar agora... Em dezembro em administração... Pela Universidade Federal do Pará... E o Sargento do Exército... Que é o Iveson... Se forma em Educação Física... Também pela Universidade Federal do Pará... Pela Escola de Supereducação Física... E o outro... Que é o Radialista... Ele é técnico... É... Informática... Né... Formado pelo... IFAPA... Que é o Estudo Federal do Pará... Aí tem outro... Mais dois netos que é o Ivan... E o Rian... Que moram lá em Vigia... E tem meus netos que moram em Belém... Da minha filha Franci... Que é... A... A Eduarda... A Maria Eduarda... E o João Paulo... Então essa é... A... A família que a gente tem... Né... Que moram lá em Belém... Moram em Vigia... E aqui comigo... Tá o Luan... Tá o Vito... Né... Tá a Talinha... A Cátia... A Luana... Né... E as netinhas maravilhosas... Que é a Clarinha... E a Gabi... Que é a caçula da turma... Todinha aí... Deu... Mas como eu falo para você anteriormente... Eu tenho muito orgulho da minha família... Minha família é maravilhosa... Minha família... Nossa... Eu tenho assim... Um carinho muito grande por eles... Eles também têm comigo... E a gente é muito feliz... Muito bem... São 20 horas mais 39 minutos... Você está no sintonia do programa... Da Rádio Web Tribuna do Vale... O programa Notícias do Vale... Estamos entrevistando o nosso grande comunicador... A referência aqui... O homem dos jargões mais conhecidos aqui da nossa região... Lúcio... É... Tem alguma coisa na altura dessa sua vida... Que você tenha se arrependido... Sim... Aqueles arrependimentos assim... Pô... Se eu pudesse... Será que tem coisinhas pequenas assim... Que a gente fica... Né... Na dúvida assim... Às vezes a gente... A gente... É... Sai de casa um dia... E acontece alguma coisa errada... A gente... Poxa vida... Mas eu não queria ter... Bem que eu não queria ter vindo... Aí né... A gente pensa desse jeito... É como se a gente tivesse alguma... Alguma... Algum poder de mudar alguma coisa... Na verdade... Tem coisas que a gente pode mudar... Tem coisas que não... Das coisas que você poderia ter mudado... Tem alguma coisa que você se arrepende... A essa altura da vida... Não... Eu não tenho... Assim... Sabe Ivan... É... Como você falou... A gente tem um sexto sentido... Às vezes... Né... Eu me lembro que eu estava... Uma vez aqui na sua casa... Nós estávamos aqui... Na... Na... Uma comemoração... Conversando... E... Vamos assistirmos a luta do... Anderson Silva... Naquela ocasião... E que a gente já puxou lá... Pro... Pro... Você estava com a gente naquele dia? Estava... Estava... Quando o Anderson Silva pegou a perna... Eu estava na sala... Sério Lúcio? Eu não lembro não... E ia ter o show do Vanderlei Andrade... Lá... Na vaquejada lá... Ah... E eu aqui na sua casa... De repente... Me estalou... Me bateu aquele estalo... Para mim não ir para lá... Ah... Eu não fui... Ah... Cheguei em casa... E minha esposa perguntou... Não é para o show... Aprender... O Iara já te ligou... Eu falei... Não... Não vou... Que eu... Não estou legal... Eu tenho um pressentimento... Que eu não vou... Então eu tenho esse... Esses estalos comigo... Sabe... Que eu... Assim... Não vou... Em tal local... E a questão... Às vezes de arrependimento... Ivão... Às vezes eu me arrependo... Assim... Às vezes... Se eu tratar mal uma pessoa... Que não é minha índola... Né... Se eu tratar uma pessoa... Eu me arrependo depois... Eu fico assim... É... Sabe... Eu... Me sinto mal para caramba... Eu... Se eu gritar como uma pessoa... Que não é minha índola... Às vezes eu estouro... Eu explodo... Mas depois eu caio na real... E eu me arrependo... Porque eu sou ser humano também... Né... Meu irmão... A gente... E eu tenho... O que eu tenho muito carinho... Pelo ser humano... Eu sou uma pessoa que... É... Tipo assim... Se eu pudesse ajudar... Todo mundo ajudava... Eu... Ajudava... Eu... Nessa pandemia... Ajudou várias pessoas... Sabe... Assim... De coração mesmo... Entendeu... E eu... Eu... Eu sinto muito... Eu sou muito sensível... Ao ser humano... Em termos assim... De... Se acontecer alguma coisa... Eu nem conheço a pessoa... Mas eu me sinto mal... Assim... De ver... Mal tratar o ser humano... Sabe... Então... Eu acho que as pessoas... Vemos no mundo hoje... Isso eu converso muito... Com a minha esposa... A gente vive num mundo hoje... Que é um mundo assim... É... Um mundo... É... Ah... Porque é globalizado... Não é globalizado... É um mundo que... Às vezes as pessoas não... Tem gente que não está nem aí... Para a tua vida... Né... É... Às vezes trata mal... E... Não reconhece o que você faz... E a gente tem que estar preparado... Levar... Psicologicamente... Para poder... Para poder levar... A situação... E o que eu... Só digo o seguinte... Que Deus... Vai na vida dessa pessoa... Que ele ilumine... Para que ele realmente... Seja feliz... Lúcio... Eu acho que não tem ninguém nessa vida... Que não tenha sido vítima... Da ingratidão de alguém... Né... Ah... Mas eu já fui vítima várias vezes... Mas eu entrego tudo na mão do homem... Lá em cima... Entendeu... Que realmente ele cuida... Ah... Geralmente... Eu converso muito com a minha esposa em casa... Ela diz assim... Lúcio... Eu chego chateado... Olha... Uma pessoa fez uma soção assim... Assim comigo... Ela disse para mim... Meu velho... Entrega na mão de Deus... Pronto... É assim... Muito bem... E a gente... A gente tem essa sintonia muito boa... Eu com a família... Muito bem... Ana Cláudia Barbosa... Dando boa noite para a gente... Boa noite... Ana Cláudia Barbosa... Obrigado... Obrigado pelo carinho... Bom... Continue com a gente... A gente vai ficar mais uns... Em cinco minutinhos... Viu Lúcio... Tem problema não... Não... Tem problema não... Você dorme muito cedo... É... Daqui a pouquinho... Pessoal... Olha... Está aumentando a audiência agora... Viu... Muito obrigado pessoal da Web Rádio... Tribuna do Varo... Obrigado pelo carinho... É... Aproveita... Se você gosta da nossa programação... Gosta do nosso programa... Aproveita... Compartilha com os amigos... Tá bom... Todos os domingos aqui... Nós temos o programa... No... Panorama da Cidade... Das 10h ao meio-dia... Com a minha filhota... A Yasmin... A Yasmin Lopes... Também apresenta com a gente aqui... E a gente sempre... Sorteia algum brinde... Sempre tem brindes... Pelo menos... Pelo menos uns 3 brindes... Todos os... Domingos aí... Das 10h ao meio-dia... Eu fiquei uns dias sem fazer o programa... Fiquei um pouco desmotivado... Estava um pouco doente também... Então aproveitei... Não fiz... Deixa eu aproveitar aqui... Já veio a mensagem do Everton... Nelute... Será que é aqui? O Everton Nelute... O Everton trabalhou com a gente lá na comunicação... Um grande abraço... O Everton... Sei que foi o que ele comentou aqui... Isso foi na nossa página aqui do Facebook... Mas obrigado de coração a cada um de vocês... Lúcio Figueiredo... Gente do coração da gente... Lúcio... A presença de uma criança... Em qualquer circunstância da vida... É muito bom... Viu... Eu me sinto muito bem... Sempre eu... Eu tenho o meu maior público ouvinte... Para você ter uma ideia... Eu tenho o público ouvinte... Que é a maior parte formada de crianças... É mesmo... E aqueles garotos... Eu passo na rua... Fala Mano Velho... Maravilha Mano Velho... É gente do coração da gente... Isso me enriquece muito... Sabe... E me dá vontade muito mais de eu fazer o rádio... Então as crianças... A criança ela tem assim... Uma curiosidade... Né... Do rádio... Sempre lá na Câmara de Vereadores... Eu faço algumas pesquisas... Para alunos que vão lá com a gente... Lá... Entendeu... E a presença de uma criança... É fantástico... Eu imagino a Yasmin aqui... Vai apresentando o programa com você... Entendeu... Levando a mensagem... E o... Como diz assim... O sorriso de uma criança... Te transforma de uma forma bem... Bem maravilhosa... Né... Ameniza teus problemas... Ameniza tua dor... Né... É o sorriso de uma criança... Verdade... Deixa eu aproveitar aqui... O pessoal que tinha comentado aqui no... Eu vou ler as mensagens que o pessoal tinha comentado na nossa chamada aqui do programa... Deixa eu ver aqui... A Celiane Costa... Essa voz é marcante mesmo... Meu pai é lindo... A Celiane é sua filha... Rapaz... A Celiane... Ela é de vigia... Rapaz... Ela tá no... Ela tá... Rapaz... É a Celiane... A Celiane é minha segunda filha... Né... De todos os filhos... Ela mora em Vigia do Pará... Ela é mãe do Ivan... Mãe da Jéssica... Que tá se formando em Medicina Veterinária em Belém... E mãe também do Rian... Né... Então portanto a Celiane... Eu vou mandar aqui um beijo pra minha filha... Né... Muito orgulho... Né... Tranquilamente que é ao lado... De uma figura muito importante... Que é o Ivan Lopes... Que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele... Só um fator dele ser educador e professor... É aquele que leva a mensagem para o aluno... E ensina as pessoas realmente a progredir na vida... Né... Eu tenho certeza que o Ivan... Já deve ter apertado a mão de ex-alunos dele... Que já são formados... E que passaram... Pela sala de aula... Onde o Ivan... Ministrou as matérias... As instruções... Os conselhos... Né... E também as instruções que realmente levou... A pessoa alcançar o seu objetivo... Eu quero aqui mandar mais um beijo... A minha filha Célia... Da minha Carmen... Ela deve estar... Informando a família lá... E também... Ao... O radialista... Meu neto... Também... O Jean Mercês... Né... Toda essa turma maravilhosa aí... Muito bem... A Branca Fernandes... Dando parabéns... Parabéns para os radialistas... Obrigado Branca... O João Almeida... Grande amigo Lúcio Figueiredo... Bons Tempos de TV Jari... O... Ô rapaz... João Almeida... Lá de Coracir... Tá lá em Coracir... Gente muito boa... Pô João... O Décio Fernandes... Dizendo... Eu trabalhei com essa ilustre pessoa... Na TV Alternativa... Felipe... Felipe Décio... Band... É... Foi meu cinegrafista na TV Alternativa... Rede Bandeirantes... Aqui em Laranjão Jari... Eu era repórter... E... Eu com o Décio Fernandes... O Felipe... É... O Felipe Décio... De Mônica Castanhal... Ele está... Parece que no SBT de Castanhal... Né... É muito esforçado... É muito dedicado... A questão da... 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 Como cinegrafista... Né... E a gente tem umas histórias... Tem umas histórias com o Felipe... Nessas viagens... Pelos interiores aqui do... Imagino... Do Vale do Jari... Né... O Everton Nelute... Grande Lúcio Figueiredo... Saudades... Meu amigo... O Everton... Eu acho que ele trabalhou com... Trabalhou com a gente... Não foi lá na assessoria de comunicação... Isso... O Everton... Gente boa... Tem Macapá... Ele compõe... Ele é... Ele... O Everton... O Everton... Parece que ele é... Ele é... Ele é... Ele é filho do... 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 Do cantor... Do cantor... Do cantor... Cantor... Da Jéssica Canombré... Jéssica... O Everton... Aquele abraço... Meu irmão... Deus te abençoe... A gente... Está aqui... Batendo palma aqui... Para nós aqui... No Facebook aqui... Está certo... Legal... Muito bem... Grande Lúcio Figueiredo... Lúcio... É... Deixa eu ver mais aqui... O que é que temos aqui... No WhatsApp... O WhatsApp está dizendo... Que minha bateria está descarregando... Está me entregando aqui... Bom... Pessoal... Muito obrigado... Viu... Pela audiência... Pelo carinho de vocês... Vamos agora... Perguntar para o Lúcio... Sobre aquela história... Lúcio... Tivemos... Aliás... Deixa eu aproveitar aqui também... Fazer esse registro... Que o Lúcio Figueiredo... Ele foi... Meu chefe lá na comunicação... Na... Prefeitura de Laranjal do Jari... Né Lúcio... E depois... O Lúcio me deu forças... É uma situação bem... Bem ímpar... Bem diferente... Viu Lúcio... Porque... Você saiu... Pediu para sair lá do... Deixou o carro comissionado... E pediu... Me... Me deu forças... Para que eu assumisse no seu lugar... Isso é difícil... Né... Verdade... Isso é muito difícil... Então eu já tinha admiração por você antes... Na verdade... Já tinha te conhecido... Em outros momentos... E eu vi... E eu vi na... E eu vi na condição que você... Você... É... Naquela época... Realmente... Você já é competente... E você tinha como... Tipo assim... Conduzir... O trabalho da comunicação... O trabalho do controle da comunicação... E o... Eu tenho hoje armazenado no meu notebook... Redações suas... Entendeu? Da época da comunicação do... Eu tenho redações suas armazenadas lá... Guardadas... Da... Da... Aqueles... Aqueles... Como é que chama? Aqueles textos aqui... Aqueles releases... Sim... Aqueles releases... Estão lá comigo... Estão arquivados... É... Da... Da... Da sua competência jornalística... Né... Isso é muito bom... E é interessante que o Lúcio... Ele... Ele tem uma mania... Digamos assim... É uma mania boa... Viu... Que é de... Colecionar leis... E ele manda pra gente... Manda leis... Manda matéria jornalística... É... Manda livros em PDF... Quer dizer... Ele tem um... Eu tenho um acervo lá... Tem um acervo enorme... Sem falar também... Que além das leis... Eu tenho um acervo também... Dos escritores brasileiros... De destaque... Eu tenho... Uma admiração do meu trabalho... E Graciliano Ramos... Né... É... Escritor... Em memória... Lagoano... Né... E... Demais... Ó... Como eu falei pra você... O Mário Sérgio Cortella... Que hoje... É um dos grandes palestrantes do Brasil... Uma grande referência em palestras... Com muita inteligência fantástica... Então... A pessoa mexeu com a educação... Mexeu com o fator didático... Da leitura... Da instrução educacional... Pra mim tem uma admiração... É por isso que eu admiro você também... Como professor... Como cidadão de sala de aula... Cidadão também... Que expõe também o seu trabalho... É... Literário... E o seu trabalho jornalístico... E ajuda muito também... Na parte educacional... Muito bem... Lúcio Figueiredo... Chegando no final dessa entrevista... Eu gostaria que você falasse... Sobre aquele caso... Rapaz... É... Todo mundo comenta aqui... Eu vou contar a história... O problema é o seguinte... Eu vou começar assim... Pela estrutura da rádio... Né... A rádio... Hoje... Hoje a gente está conversando aqui... É... Praticamente... Sem vidro... Né... E a emissora de rádio... A... A... Feme Jari... Ela era adotada do estilo... Rádio mesmo... De fora... Tipo assim... Aquele... Aquele aquário... Né... Então... O vidro do lado... Separa o operador de áudio... Do locutor... E eu cheguei... Agunhado... Para fazer o programa... Tal... Era o programa que eu fazia... Homem da Terra... É... De repente... Chegou... O rapaz me deu uma nota para mim... Disse assim... Lúcio... Lê essa nota aí... Olha... Digo... Ih... Rápaz... Nota funda... Aí eu olhei para o canhoto... Era meu operador na época... Né... O canhoto era de portel... Eu olhei para o canhoto... E fiz para ele cortar o... O áudio... Né... Cortar o áudio... Só que naquela época... A gente mexia muito com disco vinil... E o operador tinha uma técnica... Uma prática... De segurar o disco... Né... Aqui... Com agulha... E o prato está rodando embaixo... Né... E ele segurava ali... E o prato está rodando embaixo... Quando ele soltava... O vinil... Aí era interessante... Tinha uma mixagem... Né... E ele colocou justamente... Na música da Roberta Miranda lá... Né... Botou a música da Roberta Miranda... Daí ficou segurando aqui... Aí ele fez sinal para mim... O que é que era... Vou anunciar a nota... Então eu anunciei aí... E eu comecei... Né... Falecimento... Enterrou o convite... A família daquele que viveu se chamou... Papapá... Nem me lembro daquela pessoa... A família daquele que viveu se chamou... Falando de tal... Tatatá... Foi... Foi... Fez aquela... E tudo silêncio... Né... Eu fiz aquela condolência toda... Aquela... Aquela forma de comunicar... Com muito mais... Mais calma... Né... Sem muito... Sem nem emoção... E de repente... Eu... Quando eu... Terminei da nota... Eu... Eu fiz sinal para ele... E de imediato... Em vez de ele... Colocar uma... 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 Uma vinheta... Alguma coisa... Ele coloca uma vinheta... Para poder tirar um pouco o clima... Né... Ele não... E me deu... Foi a música direto logo... Né... Vai com Deus... Roberta Miranda... Eu entrei daquilo... Música... Roberta Miranda... Vai com Deus... Aí pronto... Aí eu vou te falar... Foi uma... Foi uma confusão formada... Viu... Aí... Eu... Rapaz... Sei que foi diretor lá em cima... Lá... Meu... Não sei se ainda está por Macapá... Doutor Celso Guideus foi lá comigo... Lá... Rapaz... Tu está ficando doido... Meu irmão... Tu... Não... Não estou... Eu apenas anunciei a música... Em cima da nota... Meu irmão... O povo está bravo contigo... Tu achou foi bom... O cara morrante... Vai com Deus... Mas eu vou... Essa foi... Essa história meio curta... Realmente mais... Bem objetiva... Olha só... Essa mesmo... Roberta Miranda... Até hoje já estou... Vai com Deus, Figueiredo... Essa... O rosto tão bonito... Se perdeu... Na indiferença... Vai adiantar aqui... É... A gente pega o refrão aqui... Dos sonhos que sonhamos... Dos sonhos que sonhamos... Em segredo... Vá com Deus... Tá aí... Tá aí... Vá com Deus... Que coisa... Eu pensava, Lúcio... Que era brincadeira... Eu pensei que não tinha existido essa história não... Mas está aqui o Lúcio... Confirmando que a história existiu... Grande Lúcio Figueiredo... Lúcio... Teve algum assunto aqui que a gente deixou de falar... Que você gostaria de tocar aqui... Você ocupou cargos... Fora o cargo de assessor de comunicação lá da prefeitura... Você ocupou outra função aqui... Eu sempre ocupei o cargo de arquivista... Da Câmara de Vereadores... O cargo público que eu ocupei... Mas... Além de tudo... Foi repórter... Como eu falei anteriormente... Foi repórter da TVU da Nativa... Um radialista também... Mas em termos de cargo burocrático... Foi só mesmo... Da prefeitura... Que foi a comunicação... Aquele desafio que a gente enfrentou lá... Que você enfrentou junto comigo também... Entendeu? E depois... E a Câmara... A Câmara hoje... Eu sou arquivista de documentos da Câmara... Trabalho na sala de arquivo... A gente tem todo um acervo aí... Das leis do município do Laranjal do Jari... Como também... A história do município... Que o Laranjal do Jari também tem história... A história do Laranjal do Jari... E... Várias interpretações de história... Que foram escritas... Inclusive... Teve uma equipe da Unifap... Há uns anos atrás aqui... A gente está quase 5 anos... Estiveram aqui... E vieram fazer um trabalho aqui... Em termos do histórico do município... Eu ajudei muito eles... E eles publicaram a... A publicação está lá comigo... Vou até mandar para você... A publicação... Do professor Giovanni... Que até se unirava lá... Maquel ele... Ele é professor de geografia... Então eles fizemos um trabalho aqui... Uma... Tipo assim... Uma monografia... Muito boa... E eu fiz também uma... Eu ajudei uma monografia... Do meu amigo hoje... Coronel da Reserva da Polícia Militar... Coronel Laurelino... Na época ele era capitão... E estava passando para Major... E foi fazer um curso... Na Escola Superior de... De Segurança do Pará... Onde ele precisou lá... De fazer uma monografia... A respeito do Vale do Jari... Do Jari... E eu enviei para ele... Todo o material que eu tinha... Que eu fiz um levantamento aqui... Todo criei... Toda a questão dos vereadores que já passaram... Todo o poder legislativo... E mandei para ele... Mandei ele... Foi muito... Muito bem sucedido... Preparou um exemplar... Trouxe para mim... Mas com aquela questão... Eu só tenho um coração... Muito grande assim... Muito bom para... Para ajudar as pessoas... E um cidadão que foi lá... Que hoje nem me lembro mais quem é ele... Foi lá e me pediu emprestado... A monografia... Até hoje nunca apareceu... Mas com a monografia... Mas é assim... Meu irmão... A gente tem essa... Essa ocupação... Né... Esse trabalho... Tranquilo... E estamos aí... Meu irmão... Estamos aí na Câmara de Vereadores... À disposição... Aos amigos que quiserem... Me visitar... Procurar alguma informação... A gente está por lá... Para prestar informação... Com todo... Com todo carinho... Com toda... Com toda... Toda concentração... Muito bem... São 19... Opa... São 20 horas... Mais 58 minutos... Já vamos chegando aí... Às 9 horas... Da noite... Muito obrigado... Pelo carinho de vocês... Pela audiência... E deixo aqui... As considerações ensinadas... Para o nosso grande amigo... Lúcio Figueiredo... Muito obrigado... Pelo carinho... Pela honradeza... Que você nos deu... Viu... De vir participar... Nosso programa... Assumiu de programa aqui... Mas vai ficar registrado... Viu... Nossa... Sua participação aqui... Será... Vai ficar aí na internet... Vai ficar gravado aí na live... Né... Enfim... Lúcio Figueiredo... Que fez uma história aqui... Lúcio... Antes de mais nada... Eu vou te perguntar... Quando você se aposentava... Você ia continuar na nossa região... Eu pretendo continuar... Né... A gente deve ter uns projetos aí... Mas... Eu pretendo continuar... Muito bem... Uma coisa que eu pretendo também... De uma forma assim... Eu não sei qual vai ser o... O pensamento da família... Né... A gente também tem que trabalhar... De acordo com a família... Né... Tem que concordar... O que a família realmente solicitar... A gente tem que acompanhar... Como diz o Educo de Castilha... Nem que for brasileiro... Me acompanhe... Né... Mas... O que eu te confesso é uma coisa... É que o rádio... Eu não vou abandonar tão cedo... Não... Me aposentando... Eu fico no rádio... Né... Tem que ficar no rádio... Comunicando... Informando... Contribuindo... Né... Com informações para o povo... Né... Isso para mim... É gratificante... E eu quero agradecer... De coração mesmo... A sua gentileza... De nos convidar... Para vir aqui... Conversar com você... Conversar com... Os milhares de... Da web rádio... Os ouvintes... Os internautas... Pessoas que estão ligadas... Que estão navegando... Quero aqui deixar um abraço... Muito grande... Um abraço fraterno mesmo... De coração... E que todos... Vamos vencer essa pandemia... Vamos vencer essa pandemia... Vamos se cuidar... Vamos se... Se proteger... E que realmente... Tudo vai dar certo... Com certeza... Tudo vai dar certo... A gente vai... Graças a Deus... Vai dar tudo certo... Então gente... Muito obrigado... Ivan... Muito obrigado... Muito obrigado... Pela sua gentileza... Quero daqui... Mandar um abraço fraterno... A você também... A sua família... Maravilhosa... Yasmim... Que é a... A locutora Mirim... Da web rádio... É... Estou vendo aqui... Uma foto dela aqui... Com um fone em ouvido... E navegando aqui no celular... É assim... Então... Eu te agradeço mais uma vez... Muito obrigado mesmo... E a você que participou... Você que interagiu... Você que continua interagindo... Com a web rádio... Continue mandando mensagem... Continue interagindo com o Ivan... Com os programas que são aqui apresentados... Você só tem a ganhar... Com a web rádio... É... Vale... É... Tribuna do Vale... Então portanto aí... Isso para nós... É gratificante... Ivan... Sucesso... Eu quero ver isso aqui... Porque aqui o estúdio é bonito... Viu... Aqui... Está bem arrumado... Está bem organizado... Parabéns... Viu... Parabéns... Eu estou orgulhoso de ver isso aqui... Viu... Está muito bem organizado... Muito bem... É... Montado... Parabéns... Mas quero dizer... Eu vou dizer para você... Que eu vou ver isso aí... Muito mais ainda da linha... Que de repente... Quem sabe... Né... Quem sabe... Você daqui para frente... Possa até estar com outro projeto... De montar uma FM... Ou uma rádio mais popular... Assim que... De abrangência... Mais distante... Né... Aqui na região... Tipo FM... Porque a web rádio... Ela vai até os Estados Unidos... Né... Valeu... Vai até os Estados Unidos... Onde for... Qualquer parte do mundo... Do universo... A web rádio está indo... Mas que... Você continue com essa força... Com essa força de vontade... E eu... Eu passo... Eu sempre te admirei... O teu trabalho... E admiro realmente aqui... O esforço que você tem... O estúdio está bonito... Está maravilhoso... Meu irmão... Bola para frente... Viu... Bola para frente... Pois dizia... Um grande amigo meu... O Léo Santos... Da Rádio Clube... Da Mara Joara... Vamos para frente... Que atrás vem gente... Com muita inveja da gente... Tá bom... Um abraço meu irmão... Deus abençoe a todos... Obrigado Lúcio... Muito obrigado de coração... São exatamente... 21 horas e mais 2 minutinhos... A gente vai ficando por aqui... Muito obrigado a todos vocês... Grande abraço... Veio... Peço desculpa... Se caso... A gente não tenha aqui... De repente... Visto as mensagens de vocês... Que às vezes atrasa um pouquinho... Mas muito obrigado... A gente lerá amanhã... Tá bom... Nós leremos amanhã... Então... Grande abraço a todos... Fiquem com Deus... Tchau... Uma noite maravilhosa... Tchau... Tchau... Fui... Valeu... Até amanhã... Com mais uma edição do programa... Notícias do Vale... Aqui pela nossa... Pela sua... Web Rádio Tribuna do Vale... Tchau... Tchau... Apresentamos mais uma edição do programa... Notícias do Vale... Notícias do Vale... Entrevistas... Debates... Notícias... Reportagens... Reflexões... Opiniões... E análises dos fatos da nossa região... Do Brasil e do mundo... Educação... Saúde... Cultura... Política... Esporte... Segurança Pública... E todos os assuntos de interesse da sociedade... Notícias do Vale... 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 Obrigado.